Por favor. Então, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite para esse bate-papo. E posso me apresentar primeiro? Beleza. Claro, a palavra é sua. Beleza. Eu me chamo Juarez, Juarez Sampaio. Eu sou Head de Tecnologia na Data Risk hoje. Eu comecei como estudante de engenharia há mais ou menos uns cinco anos. E aí, tria o caminho de programador, desde estagiário a programador sênio, analista, projetista. E, recentemente, assumi essa função como Head de Tecnologia. Desses cinco anos de profissão, cinco, pelo menos dois, são totalmente remotos. Então, eu tenho esses três primeiros anos trabalhando presencial. E os últimos dois anos remoto, né? E eu lembro... E é sobre esse o assunto, certo? Você quer que a gente comente? Sim, sim. A primeira coisa que eu notei era, quando eu mudei para o remoto, foi a questão de você não ter o contato direto com os seus mentores. Então, tipo assim, você ser um programador e você querer discutir questões de... Questões sobre o projeto, que antigamente era tão fácil você reabiscar no quadro. A gente reabiscava no vidro da janela. E falava sobre as ações de séries. Então, assim, eu perdi isso. Eu perdi o horário do café, onde eu descobria o que os meus colegas estavam trabalhando. Então, eu senti um baque muito grande na troca. Mas, depois de um tempo, eu fui me acostumando, certo? Hoje, eu me sinto tão produtivo quanto naquela época. Eu só tive que aprender a ser mais proativo em relação a puxar a comunicação com os meus colegas de trabalho. Então, antes, coisas que aconteciam por conta da serendipidade naturalmente, naturalmente, no escritório, hoje eu tenho que me forçar e criar o hábito de fazer isso proativamente. O que vocês acham, pessoal? Posso? Vou pegar aqui o Gancho. Juarez, me apresento também. Vou trazer alguns aspectos de introdução, né? Eu sou Maíra Blas, eu sou designer organizacional, agile coach também, saxofonista. Eu trabalho na Subversiva, sou criadora da Subversiva, que é uma consultoria que apoia as empresas nesse processo de transformação organizacional. Eu já tive algumas passagens, como agile coach, também como marketing. Minha carreira em marketing e vendas, na realidade, no começo, eu fui migrando de carreira porque eu sempre fui muito insatisfeita com o mundo do trabalho. Eu sempre achei muita hierarquia, muita burocracia, até que eu entrei pra esse mundo de transformação digital e tecnologia, que eu percebi que tinha algum espaço um pouco mais sólido pra quem fosse mais questionadora ou mais provocativa, assim, em termos de inovação. Mas, ainda assim, eu senti necessidade de ter minha própria empresa pra colocar algumas ideias e algumas coisas no mundo, né? Então, eu falo de trabalho de uma maneira geral, depois, se alguém quiser ser meu amigo, minha amiga, Maíra Blas, é um nome bem específico. Então, você me acha no Instagram, principalmente, e também no LinkedIn, falando, questionando os formatos tradicionais de trabalho. Desde, será que faz sentido a gente trabalhar cinco dias por semana? Por que a gente trabalha oito horas por dia? Então, o meu trabalho é muito voltado pra esses aspectos de questionar e, principalmente, questionar o mundo do trabalho pras mulheres, né? Não é um mundo que foi desenhado por mulheres e pra mulheres. Então, eu tenho esse viés também de mundo, assim. Então, eu misturo esses assuntos, gero conteúdo, faço consultoria, sou professora da Sputnik, né? Pelo grupo Perestroika, da PUC, dou aula desses assuntos, vou misturando e também faço shows, né? Também toco com as Obscênicas, que é uma banda de carnaval. Então, eu já misturo isso tudo. Eu sou uma mistura dessa história toda. E sobre esses formatos de trabalho, né? Eu vejo que, por mais que a gente esteja aqui em um evento de tecnologia, a gente fala muito de inovação, a nossa mentalidade, o nosso repertório de mundo, ele ainda é muito baseado em comando e controle. Ele ainda é muito baseado numa visão presencial, né? Desde que a gente é estagiário, desde que a gente começa a nossa carreira, a gente vai trabalhar presencialmente. E todo o nosso referencial é muito de comando e controle. Os livros, né? Eu sou formada em administração. Tudo que eu aprendi tem esse referencial de mundo. Eu percebo que novos referenciais foram surgindo, principalmente essa questão das metodologias ágeis, né? Ficou muito famoso por quê? Metodologias ágeis é como se elas apresentassem pra gente um novo referencial de mundo, um outro jeito de trabalhar. E aí as pessoas nessa saga, né? Nessa busca de viver outro jeito de trabalhar, elas, nossa, metodologias ágeis, como se fossem a solução pra todos os problemas da face da terra. O que não é uma realidade. Eu tô falhando um pouquinho pra mim mesma, se eu estiver indo mal aqui, alguém me avisa no chat, tá? Só pra eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Então, eu percebo que a gente tem uma sede de novas metodologias, de novos jeitos de trabalhar. Enquanto isso, a gente vai reproduzindo padrões, condicionamentos sociais. Desde que a gente é pequeno, nosso pai e nossa mãe mandam e a gente obedece. Depois, a gente vai pra escola, os professores falam e a gente tem que obedecer. Chega no ambiente de trabalho, a gente tende a reproduzir esse comportamento. Só que quando a gente começa a falar de trabalho distribuído, principalmente, né? Não, aqui sem querer me apegar, remoto, híbrido, sei lá o quê. A gente começa a perceber que esse papinho de colaboração e autonomia tem que sair do papel. Porque a gente fala, as pessoas têm que ter autorresponsabilidade, né? Aí eu pergunto, beleza, posso, né? Como é que é? Comportamento de dono. Comportamento de dono. Posso tomar uma decisão de um milhão de reais? Não, não, não pode não. Então, não sou dono, pô. Então, assim, quais são as minhas restrições, meus domínios? O que a gente precisa acordar? Então, eu vejo que pra esse novo modelo de trabalho, sem querer me aprofundar aqui já nesse primeiro momento, a gente vai precisar acessar um novo repertório de mundo. Um repertório de distribuição de poder, distribuição de tomadas de decisão, que hoje fica uma polêmica ali, né? A gente quer que a galera tenha iniciativa, mas não muito. Porque quando a pessoa ocupa um cargo de gestão, alguma coisa parece que sobe a cabeça dela, né? E hoje, um cargo de gestão, pra mim, deveria ser alguém que tem consciência do privilégio que é ocupar um cargo de gestão dentro de uma empresa e usar esse privilégio pra dar mais poder pra mais pessoas. Então, eu vejo que tem uma questão estrutural que vai precisar ser questionada. E a gente vai precisar acessar outras referências de mundo. Porque o nosso referencial é comando e controle e é também presencial. Para sair do comando e controle, pra reduzir a dependência do presencial, o que mais que a gente vai ter que fazer? E aí, eu abro aí pra mais apresentações e mais pessoas, se é que vão concordar comigo, né? Que a gente pode discordar também. Eita, já tô vendo que tá esquentando esse painel. E aí, pessoal? Otávio, Isabelle, Neto, se apresentem também, por favor. Pra gente começar a esquentar ainda mais esse caldeirão aqui. Vou aproveitar e vou puxar por aqui. Boa tarde, galera. Um prazer estar aqui. Obrigado, coordenadores, Mário, Pedro, toda a galera pelo convite. Eu sou a Isabelle, estou como coordenadora no Banco Inter, o Super App Inter, na verdade, né? Então, super bacana o que a Maíra colocou. Porque, de fato, né? Como que a gente vivencia toda essa experiência de poder gerir pessoas, deixar estimulados, trabalhar características que até, então, sendo supervalorizadas num contexto que tá todo mundo colocado à prova, e principalmente, né? Mais do que um trabalho remoto, que agora é o que vai começar, de fato, presos dentro de casa por conta de uma pandemia, né, gente? Então, é muito importante a gente diferenciar esses ciclos também. Agora, a gente tá começando um ciclo de todo mundo vacinado, todo mundo com menos medo, e aí, quando você traz o contexto de ah, estou trabalhando remoto, já tem todas as especificidades de tentar entender esse ecossistema pra quem não trabalhava, que sempre trabalhou, não ter paciência, talvez, pelo processo de experiências dessas novas pessoas, nesse novo lugar, porque também tem isso, né? Todo mundo aprende. E todo mundo com medo, todo mundo preocupado, a tia tá com Covid, a mãe, você mesmo ficou com Covid, né? E quanto que outros itens, de repente, surgiram na sua vida depois disso. Eu pude acompanhar algumas pessoas, minha mãe, minha irmã, e ficam resquícios também, né? E aí, você fica ali, preocupado em como agir, eu tomava café, né? Que a Mari colocou desde o início, assim, né? Eu tomava café antes, e agora eu tenho que pausar pra ir no médico, eu tenho que pausar pra ir pra fazer o teste, e eu, por exemplo, gestante, né? Que aí é uma outra agenda, não sei aqui quem é mãe ou pai, mas é uma outra agenda que você fala assim, gente, é um terceiro trabalho, né? Você tem a casa, você tem a sua vida, você tem a vida também aqui da criança. E como gestora, você tem que tomar cuidado em todos esses processos, né? E aí, não que seja receita de bolo, mas eu acredito em dois pilares essenciais pra essa gestão também, assim, no sentido prático. Claro que em relação a habilidades, em relação aos contatos, a gente tem bastante referências, mas, um, a partir do momento que todo mundo tá remoto, todo mundo precisa saber muito bem pra onde o carro tá indo, né? Ter a linha do horizonte muito bem estabelecida. Porque se todo mundo sabe pra onde tá indo, não importa onde cada um esteja, todo mundo tá caminhando pro mesmo lugar. Então, objetivos, metas, o que você espera que o time entregue, e principalmente o indivíduo, porque a partir dali, aí sim ele pode ter autogestão, aí sim ele pode entender quais as peças pra ele trabalhar, porque senão, essa autogestão acaba quebrando o time, né? Porque cada um puxando pro lado, essa quebra, essa corda se quebra. E a importância dos rituais, né? Hora ou outra, a gente tava acostumada a gerir relacionamento, a fazer trocas, e criar saldo emocional, seja entre a própria equipe, né? Como gestora, ou entre pares, através da espontaneidade. Vamos ali tomar um café, um papo descontraído, e como você cria ambientes pra que você não fale só do necessário, que você não entre em reuniões só pra resolver o problema. Porque a gente trabalha pra isso, né, gente? Normalmente, a gente tem um problema e a gente precisa trabalhar. Então, os rituais acabam sendo também muitos importantes, né? Então, desde o ritual gestora colaborador, no sentido, por exemplo, de ter uma conversa a cada X período, num a um, e aí, conta a sua vida, como você tá, você tá bem? Do próprio time estar ali, e até rituais com outras áreas. Então, peraí, a gente tem um contato contínuo, a gente tem uma área que demanda e é responsabilidade muito da outra, vamos fazer uma agenda fixa? Em vez de eu ficar te ligando toda hora, né? Ou a cada dois dias, do nada. Então, a gente conversa, faz uma daily entre a gente, porque aí facilita, se não tiver pauta, a gente toma um café juntos. Então, pra começar a esquentar, eu acredito que a gente ter ações práticas no sentido de horizonte, rituais também acabam sendo os lares essenciais. Muito bom. Neto, por favor, se apresente, se você quiser também já aquecer aí esse caldeirão, trazer seus pontos, pra tudo que o pessoal levantou até aqui, por favor, a palavra é sua. Boa, gente. Boa tarde. Primeiro, eu muito obrigado pelo convite, acho que o TDC é uma organização aí, o TDC faz esses temas mais efervescentes aqui sempre aparecerem com muito holopótico, com muito brilho aqui, parabéns aí pela organização e obrigado pelo convite de todos. Então, peguei um pouquinho da carona, não vi o approach inicial, mas pegando carona aqui nas falas da Maíra e da Isabelle, acho que esse novo mundo, esse novo formato de trabalho trouxe oportunidade para todo mundo, oportunidades para os mais diversos aspectos, mas quando a gente fala especificamente aqui do modelo de trabalho, eu acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista é o nosso norte, a gente tem que ter um norte, tem que ter uma definição de carreira, tem que ter um alvo, dependente do que aconteça, e aí conforme os acontecimentos você vai adaptando os seus próximos movimentos a esse alvo. Uma coisa que eu estava percebendo aqui, ontem antes de entrar aqui no... Ontem antes de começar a trabalhar, falei uma notícia no LinkedIn, e vi que boa parte, que o número de demissões, que aconteceu no mês de fevereiro, dentro do mercado de tecnologia especificamente, o número de demissões e turnovers está bem mais alto do que no mesmo período de outros anos. Porque os profissionais de todos os níveis não aceitam mais ambientes que não olhem para esse lado humano, que não cuidem do bem-estar do profissional. E aí tem um link com essa questão que a gente está falando aqui da pandemia, dos novos formatos de trabalho. Então, acho que todo mundo teve seus desafios nessa adaptação, né? A mulher que virou mãe, o homem que virou pai, as famílias que passaram a se ver oito, dez horas por dia, não mais, poucas vezes por dia. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Nos forçou, esse período nos forçou a ter muito mais alto gesto. Acho que quem não se preocupava muito com autoconhecimento foi forçado a fazer, né? E isso, quando a gente olha para a carreira, acho que é o diferencial, é a maior propulsora aqui para você desenvolver a sua carreira, ter um alto conhecimento, ter uma alto gestão muito sólida. E, por incrível que pareça, muitos não querem retornar ao ambiente presencial. Por quê? Porque as interações humanas ainda são a mola aqui, ainda são o ponto principal aqui para você ter, de fato, visibilidade, para você ter aqui uma evolução na sua carreira. Como é que a gente transforma, adapta esse período remoto? Como é que a gente não perde essa questão das vivências que o office presencial trazia, né? Então, acho que aqui eu não sei como que a gente vai direcionar os temas, mas dando uma pequena falinha aqui do que talvez venha, a gente tem que cada vez mais fazer cerimônias aqui virtuais, cerimônias de integração. Se antes o time não era muito fã dessas práticas ou muito praticante desse tipo de prática, isso tem que acontecer, né? Você cada vez fazer mais cerimônias de integração, está fazendo one-to-one com seus colaboradores para entender o momento de cada um. Acho que de um lado a pandemia trouxe aí muitas coisas tristes que a gente sabe, mas por outro, eu acho que ela reforçou a importância da gente cuidar do outro, da gente olhar para o outro e como que isso se traduz nos seus próximos movimentos de carreira, tá? Nas suas próximas evoluções, independente de onde você esteja trabalhando no momento, tá? E acho que eu não me apresentei, falei um pouquinho aqui nos comentários, mas fechando aqui com a minha apresentação, eu trabalho com arquiteto de negócios no Itaú Unibanco, tá? E a gente atua no formato remoto hoje e todos esses desafios aí da conversão, da mudança de estilo de trabalho eu enfrentei, enfim, de alguma forma vivenciei, eu compartilhei com alguns colegas, então estou aqui super à disposição para compartilhar com vocês aqui, conforme as direções aí que a Mari der para a gente, tá? Ai, que responsabilidade. Não, acho que é uma direção que essa conversa vai levar, né? Acho que é um assunto que não se esgota, na verdade, né? Primeiro porque pensar assim, ah, como destacar a carreira? Eu acho que existem vários caminhos para você ter um destaque numa carreira, né? A trilha, o tema da trilha é exatamente esse, né? Desse edição do TDC, como você pode se destacar na carreira e várias reflexões têm surgido em diferentes palestras. Então, assim, tem vários caminhos, a verdade é essa. Eu acho que o que, a impressão que eu tenho, assim, né, trazendo aqui alguns centavos na contribuição da conversa, é que esses novos formatos de trabalho adicionaram algumas complexidades a isso, eu acredito. Primeiro porque as relações foram, sim, afetadas, então, acho que é um pouco do que vocês falaram, né? Se a gente estava acostumado a ter o momento do cafezinho ou outras interações, isso precisou ir para o remoto e a dinâmica muda um pouco. E aí, mas também, ao mesmo tempo, é aquela coisa do não é porque eu estou online que eu estou online o tempo todo. E aí, eu acho que também tem esse entendimento de, da mesma forma que existiam nuances no presencial, essas nuances também vão existir no online. E essa, e aí, até a Maíra falou sobre comando e controle, né? Então, como você gerencia isso? E pensando que agora o mercado de tecnologia, principalmente o brasileiro, não compete mais entre si, mas também com o mundo, como que a gente, enquanto profissional, pode lidar com todas essas possibilidades também, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, diante desse leque que parece ter tantas opções, como que vocês acham que a melhor forma da gente pensar, assim, que às vezes eu fico pensando que a gente entra até num paradoxo da escolha, sabe? Quando você tem tantas possibilidades, você até trava, assim, porque você fala, putz, mas por onde eu posso ir? O que eu posso desenvolver? Por onde eu poderia começar, né? O que vocês acham disso? Eu queria pegar um gancho disso, Mário, até conectando com o que o Neto trouxe, assim. É curioso, eu fico falando isso. Eu vim de uma família muito humilde, eu falo, gente, às vezes eu acho que quando eu tinha menos escolha, a vida era mais simples, né? Parece que tem muita gente, a gente acha que liberdade é ter muitas escolhas. Eu até acho que é, mas vem junto com isso uma complexidade, tem isso. Tipo, por exemplo, antes, eu sou carioca, moro em São Paulo. Eu vim trabalhar aqui porque meu emprego era aqui. Agora, amor, que é remoto e eu queria minha empresa, eu fico, por que eu estou morando aqui? Quem sou eu? Eu quero ficar aqui onde eu estou ou eu quero voltar? Eu quero morar em qualquer outro lugar. Então, são coisas que nunca se passavam pela nossa cabeça. E começa a gerar um negócio, gente, antes era só assim. Tem o emprego, vou ali, tenho que ir para lá. Então, eu gosto de falar desse assunto de uma maneira mais sistêmica. Porque eu vejo que a gente entra, às vezes, num negócio de corredor, um negócio de, ai, corredor não, ligar a câmera não. E eu vejo que o buraco, você sabe, Mário, que eu tenho esse viés, né? Tipo, aonde está o buraco estrutural dessa coisa? Que, para mim, a complexidade está maior ainda. Trouxe reflexões que muitos seres humanos não ousavam ter porque era o que era, né? Parecia uma utopia. E eu adoro defender utopias. Eu não ganho com isso. Aliás, aquela é utopia, mas tu não quer esse troço? Então, insiste nisso. Porque se você achar que é utopia, não fizer nada para isso acontecer, adivinha? Não vai acontecer, né? Então, parecia uma utopia essa coisa de trabalhar de qualquer lugar. e as empresas tiveram que enfrentar isso. Essa relação também. Empresas mandam e a gente tem que fazer porque a gente é a parte fraca e a gente é mesmo a parte fraca. Só que eu gosto muito desse ambiente de tecnologia porque está acontecendo a revolução do trabalhador aqui. Porque a gente está falando assim que tem muita vaga, amor. Se vocês não tratarem a gente direitinho, a gente não vai ficar aqui. Só que isso não é um recorte da população brasileira. Eu gosto de trazer essa ressalva porque às vezes parece que a gente é um bando de alienado aqui nesse mundo de tecnologia. Não é um recorte total, mas eu acho que a gente pode pegar esse privilégio para puxar pautas para beneficiar outras pessoas, entende? Porque às vezes eu acho que a gente fica aqui nessa bolhazinha do privilégio e também não entra numa treta, entendeu? Eu gosto de entrar em treta. Então, assim, tem essa questão de caramba, agora eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu quero ficar aqui? Eu acho que tem essa pauta que as pessoas estão refletindo e algumas habilidades que a gente vai precisar desenvolver. Eu vejo nesse aspecto, tipo, ah, tiktok, coisa de jovem. Se tiver avisado, a gente vai ter que precisar gravar vídeo e sim, porque a gente tem que trabalhar mais assíncrono e gravar um vídeozinho ou outro de uma apresentação, de uma explicação, do não sei do quê, pode ser útil nesse contexto. Você não precisa virar blogueira, mas minimamente gravar um vídeo. Outra coisa, habilidade de escrita, eu mesma, eu gosto mais de falar do que escrever. Só que nesse contexto híbrido e remoto, escrever vai ser importante. Tu não adora jogar uma palavrinha lá no Google e vem um monte de coisa? Tudo que todo mundo escreveu sobre aquilo, lá face da terra, vídeo gravado, é ótimo. Chega dentro das empresas, a gente valoriza esse negócio de, a gente resolvia no cafezinho. Será que era bom mesmo resolver no cafezinho? Ou será que resolver no cafezinho excluía pessoas que não tinham essa habilidade do cafezinho? porque tem muita essa coisa de empresa, relações sociais. Como a gente trabalha oito horas por dia, tem gente que tem amigo, dorme, acorda, não sei o que, tudo da empresa. Mas, gente, eu tenho mais o que fazer, tenho outros amigos, outras coisas. Será que eu preciso ter tanta relação de afeto dentro de uma empresa? Eu fico questionando também isso, porque me parece, ai, que saudade do presencial. Gente, vai ver seus amigos, vai dar a circular, tomar um café na rua, sei lá. Então, eu tenho esses questionamentos, eu acho que em algumas habilidades que a gente vai precisar desenvolver, que a galera fica fazendo por menos ou fica com preguiça, como foi dito aqui dos rituais. Ai, que preguiça de fazer a daily. Ai, que preguiça de fazer a retrospectiva. Só que assim, segurança psicológica não brota do solo. E o trabalho híbrido e remoto não vai funcionar se você ficar esperando que a liderança dê o exemplo, que a gente dá dessas. Ah, porque a liderança tem que dar o exemplo. E você, em qual que é a cargo? Você vai ir falando? E tem uma outra provocação que eu acho bem polêmica também que é plano de carreira. A gente defende muito a coisa do plano de carreira, eu acho que é ótimo. Só que assim, quem tem que saber da sua carreira é você. Entende? Eu já fiz movimentos para empresas que não tinham plano de carreira tão bem definidos, porque eu queria passar por aquilo que eu achava que eu ia aprender algo ali. Então, a gente tem que tomar um pouco dessa consciência, já que a gente está aqui no recorte privilegiado, do que a gente quer. ficar esperando que o outro desenhe um plano de carreira, que alguém me dê o exemplo do não sei do quê, não vai fazer você ser um profissional diferenciado nesse contexto. Já não era antes e agora vai piorar. Então, eu vejo, queria trazer aqui para a mesa esses aspectos e como duas habilidades que eu vejo essenciais e que as pessoas não estão falando muito sobre isso, é a escrita e a de gravar vídeo, que a gente não usa muito no presencial, que a gente adora conversinha fiada, aí não documenta nada, levaram longe demais a história do Manifesto Ágil, não documenta nada, toda vez que precisa de alguma coisa tem que achar fulano e quando fulano sai da empresa, aí levou tudo, porque não podia escrever um parágrafo por dia daquele negócio, ia cair a mãozinha dos bonitos da bonita. Então, é isso, vou deixar meus amigos falarem. Isso. Eu só queria fazer um adendo muito rápido, porque como técnico writer eu me sinto muito abraçada por essa fala final da Maíra sobre documentação, porque se tem uma coisa que eu sofro é ter que explicar isso, mas enfim, eu só queria dizer que eu me senti contemplado. Jorge, por favor, a palavra é sua. Eu queria comentar sobre dois pontos que a Maíra levantou, que eu junto eles na minha abordagem quando eu instruo os novos desenvolvedores, certo? Então, o que é o plano de carreira e o segundo é o plano da escrita. e a minha recomendação para o pessoal que está querendo entender os próximos passos na carreira costuma ser a seguinte, é criar uma história de vida para você e utilizar essa história para avaliar as suas ações. Então, avaliar todas as ações do seu dia a dia e também as ações, as opções que aparecem para ti. E aí, eu, bom, foi o que para mim resolveu o problema do paradoxo da escolha. em geral, realmente são muitas escolhas. Depois de alguns anos no mercado, você abre o seu LinkedIn e tem, sabe, dezenas de recrutadores mandando mensagem. Mas tendo uma história pessoal, eu consigo filtrar e escolher os próximos passos. E por que eu falo da escrita? Porque quando eu falo história pessoal, é realmente uma história, sabe? Como se fosse contado do começo ao fim da sua vida, o que você vai fazer? Claro, ao longo que você vai vivendo, você vai atualizando, você vai aprendendo mais sobre essa história e refinando ela. Então, ela não é estática, mas você, em geral, refina. Em vez de reescrever, você acaba refinando. O que acontece? E é isso. O que vocês acham? Aproveito, pegando até esse gancho, vocês me escutam? Sim. O microfone aparecia cortado aqui para mim ainda. Legal. Pegando até o gancho que o Juarez e a Maíra falaram, eu acho que ter o autoconhecimento é algo que vai, é isso que vai te fazer ficar firme nos momentos de tempestade. Sem querer aqui falar frases de efeito, mas de fato, acho que se aplica e resume um pouco do que foi muito bem falado pela Maíra e pelo Juarez. Se você tem um norte muito claro de carreira de onde você quer chegar, independe da empresa, independe da situação que você seja, mas você tem aquele norte, você tem aquele algo, isso te facilita. E na minha concepção, essa liberdade que o cenário remoto trouxe, como a Maíra bem colocou, quem disse que eu quero ter tanta liberdade? Não é uma provocação que a gente tem que fazer. Quem disse que eu quero ter 50 escolhas se antes eu só tinha escolha de onde eu vou trabalhar e não onde eu vou trabalhar, mas onde eu vou morar. Poxa, mas aquele outro está remoto. Poxa, será que esse mês vale a pena eu morar no Nordeste ou fico aqui em São Paulo, por exemplo? Então, a quantidade excessiva de escolhas, quando ela encontra uma mente não decidida ou uma mente extremamente cambaleante entre vários caminhos, sem saber o que quer, qualquer caminho serve, uma frase famosa. Então, acho que é isso. Acho que essa foi, pelo menos para mim, isso foi muito forte. O gatilho que eu precisava para fortalecer essa questão de autoconhecimento. O que o neto quer ser quando crescer? É óbvio, né, gente? A gente sabe que os eventos da vida podem te fazer, mudar aqui ou ali, mas você precisa cuidar desse seu alvo e de tempos em tempos atualizar o focado. acho também, um ponto que a Maíra trouxe, eu acho que a gente, o remoto tem prós e contras, o remoto versus presencial. Eu acho que a nossa cultura brasileira, uma cultura muito baseada no casualismo, na casualidade, no aleatório, naquela coisa do esporádico, da invenção, do jeito, algumas vezes. Então, isso nos faz imaginar que perder o cafezinho da meus encontros casuais podem fazer a gente perder produtividade. Talvez no primeiro momento sim, porque isso é muito cultural, né? A gente, é muito fácil a gente ter boas ideias, entre aspas, fazendo fofocas positivas no corredor. Falando de coisas positivas e da parte dali surgiu uma ideia de inovação para alguma coisa. O presencial permitia isso. Mas também, eu não posso imaginar, eu não posso me basear apenas numa cultura sem pensar nos prós que esse trabalho remoto gera. Então, o que eu posso fazer para simular esse casualismo? Vou ser forçado aqui a fazer cerimônias de design pink, cerimônias de encontro online para incentivar. Porque a gente sempre vai ter vantagem e desvantagem, mas acho que, por um lado, aqui a gente, talvez, precise caprichar em outras cerimônias para poder simular esse ambiente. Acho também, aqui como terceiro tópico para passar a palavra para os colegas, a questão da maturidade, né? Isso ficou muito latente na questão da pandemia, né? As empresas se forçaram a permitir que os funcionários trabalhassem remotamente e os funcionários também tiveram que ter um nível de maturidade muito forte para continuar integrando, as gestões também um nível de maturidade muito alto para entender o que significa acompanhar, para entender que o meu modo de acompanhar não vai ser mais ali do lado, né? Da cadeira do meu funcionário e sim aquela coisa de acompanhamento por netas. Então, acho que todo o ecossistema se amadureceu também com esse novo modelo de trabalho, tá? Passar a palavra para os colegas. Isso, eu vou aproveitar aqui. Eu ia perguntar agora se você conseguiu logar, que eu vi que você tinha caído e eu tinha te aceitado, aí demorou um pouquinho, mas agora deu certo. Porque esse é o novo normal, né, gente? A arte do improviso. Se a gente for falar em habilidades comportamentais, você tem que improvisar. Então, você está aqui com o computador, você testou, estava tudo bem, você estava online e por acaso o sistema a cada 10 minutos começa a cair. O que você faz? Você olha para o lado e não tem nenhum técnico de informática, né? Porque antes, tadinho dessa galera, né? Aquela mesa lá que eles até falavam assim, ah, abre um ticket, né? Não queria ver ninguém. Então, aproveitando o gancho da situação da queda aqui do sistema, eu acredito que para se destacar principalmente, né, quando a gente fala em todos os níveis, seja na liderança ou começando uma carreira ou um profissional em pleno e sênior, as habilidades comportamentais, elas estão tomando, na verdade, o maior corpo que poderia tomar. porque todo mundo continua sabendo que teria que executar presencial ou em caso. O que muda, né? Qual é a grande discussão? Qual é a matéria de discussão? É como você lidar com isso, com essas outras atmosferas em relação ao comportamento. Então, falando em destaque, falando em cuidado, quantas vezes você falou para olhar, além do seu treinamento técnico, né, em avançar em relação a código, a expertise de conhecimento prático, para olhar para as suas habilidades comportamentais. Porque no trabalho remoto, desde escrever uma mensagem, porque antes, talvez, se você tinha o hábito de verbalizar ou algo do gênero, a necessidade de escrita, agora, por exemplo, sempre ou no nível máximo e de leitura também, né, gente, hoje você tem que ler muito para você estar no trabalho remoto. É, gestão de tempo, então, se antes você tinha em um horário que você estava no escritório, que isso condicionava o seu período de trabalho, hoje, muitas vezes, se você fica o dia inteiro online, mas que no final do dia, de repente, a necessidade que era para ser entregue não foi, pode ser que a sua gestão de tempo, né, o que você olhou durante esse período, acabe impactando diretamente na sua visão como profissional, que aí entra, por exemplo, a habilidade de negociação, quando a pessoa te liga às oito, né, se uma pessoa te liga às oito da manhã ou se você não conseguiu entregar a meta ou a necessidade daquele dia, apesar de ter se esforçado, então, você começa também a trabalhar. Então, pensar em habilidades de comportamento, principalmente, tudo que está relacionado à comunicação, negociação, escrita, apresentação, deixa eu olhar aqui, eu estava com uma listinha, inteligência emocional, às vezes, a pessoa falou uma coisa, você pode ter entendido outra, ou você precisava resolver aquilo correndo, a pessoa não está disponível, todas essas habilidades comportamentais são essenciais para que você pare e reflita sobre ela, antes já era importante, imagina agora, quando a gente está nesse mercado, e, normalmente, para você crescer, elas também são as principais, de júnior para pleno, às vezes, é a habilidade técnica que está em evidência, mas quando a gente pensa no profissional cena, a gente está falando principalmente de um profissional que sabe lidar com inteligência emocional, e com, por exemplo, resolução de problemas complexos, que são os skills comportamentais, e se a gente traz também para a roda a questão do trabalho híbrido, então, hoje, muitas empresas estão optando por isso, aí que entra ainda mais, né, gente, essa habilidade comportamental, porque ora uma ferramenta funciona, ora outra ferramenta não funciona no presencial, então, começar a diferenciar prego de parafuso, por exemplo, então, olhe para as suas habilidades comportamentais e pense sobre isso. Tem dois relatórios muito bacanas que eu sempre indico, que é The Future Jobs e as dez habilidades do futuro do Banco Internacional, eles listam as habilidades, incluindo as comportamentais que você vai precisar nesse novo momento ao longo dos próximos dez anos. Faz seu PDI técnico, mas também faz seu PDI de habilidade comportamental. Seria uma dica, assim, que normalmente eu também trabalho muito com o meu time e com as pessoas que estão no entorno. É, eu acho que é um pouco isso, assim, né, como é que a gente vai driblando essas escolhas todas e entendendo que habilidades são essas que, de repente, são interessantes da gente se desenvolver, né, para poder lidar com tudo isso. Mas, assim, a gente acabou falando muito aqui até agora de profissionais, principalmente que estão ali em posição de liderança, que a gente sabe, né, como a própria Mária sempre fala, é uma posição de poder e privilégio e como lidar com tudo isso. A gente também está falando muito sobre profissionais sênios, como a própria Isa acabou de falar, mas eu fico pensando também como que é para uma pessoa que está entrando agora no mercado, por exemplo, né, alguém que está ou em transição de carreira ou está começando agora porque, sei lá, acabou a faculdade e está no primeiro emprego, né, a gente aqui na trilha, por exemplo, recebe muitas pessoas que estão em transição de carreira, inclusive quem está nos escutando ou assistindo, as 35 pessoas que estão aqui ao vivo, se alguém tiver em transição de carreira, comenta aqui até para a gente saber. Mas, assim, é muito comum a gente ver esse perfil de profissional aqui acompanhando a gente, assim, o que vocês acham no caso dessas pessoas, assim, como vocês acham que elas poderiam lidar com todas essas questões? Porque eu fico pensando, né, para a gente que, para quem já tem uma certa senioridade ou quem está em uma posição de liderança, algumas dessas reflexões até já fazem parte um pouco do nosso modo de trabalhar, ou pelo menos deveria estar, né, a gente deveria estar refletindo sobre tudo isso. Mas para quem está começando e talvez esteja até em outros estágios dessas reflexões todas, assim, o que vocês acham que essas pessoas poderiam fazer? Eu não entendi a pergunta. Você pode reformular? Claro, eu quis dizer assim, por exemplo, a gente está falando muito sobre a importância de ter cerimônias, a gente está falando muito sobre a importância de se conhecer, de entender como, o que a gente quer escolher, se a gente quer trabalhar, por exemplo, morar em, no mesmo lugar em que a gente trabalha, quer ir presencial, não quer ir, enfim, escolher sobre essas novas formas de trabalhar. Só que muito do que a gente está discutindo aqui está muito no nível, principalmente para quem já é sênior, para quem já trabalha um certo tempo e já tem uma certa bagagem profissional, principalmente no mercado de TI. Mas para alguém que está migrando, por exemplo, ou para alguém que está em começo de carreira e talvez essas questões surjam para ela, o que vocês diriam, assim? De novo, acho que não tem resposta certa, tampouco resposta final, acho que esse painel é um assunto que não se esgota. Mas, assim, pensando numa reflexão, o que vocês acham de tudo isso? Faz sentido? Não faz? Você quer recomendações para quem está no começo da carreira? Isso. Eu recomendo três coisas. Primeiro, inglês, aprenda inglês. Você vai, com isso, aumentar suas opções muito. Eu acho que vale mais aprender inglês do que aprender Python ou React. Se você tiver que escolher um para começar, focar em inglês. Aí, outras duas coisas. Entender de onde vem o sucesso profissional. eu costumo explicar de maneira abstrata que ele vem de duas ações, dois tipos de comportamentos. Então, um é a especialização do trabalho e dois é o pensamento de longo termo. Então, tomar ações no presente pensando no que é melhor para toda a sua vida. Não só o que é melhor para o dia de amanhã ou para a semana que vem. Então, essas são as minhas recomendações principais para quem está começando. Entendeu? Tipo assim, começar com a mentalidade certa. Eu acho que se você focar muito no Python ou no qual que seja a tecnologia específica de uma vaga que você pensou, eu acho que pode te enviesar por um caminho meio mais devagar. Mas se você focar, mas se tiver isso na cabeça, você vai se especializar. Cada vez mais você vai aprender a fazer coisas que ninguém mais faz. E fazer isso mais rápido e mais barato e melhor do que a concorrência. acho que esse pensamento vai te abrir portas podrosas e mais rapidamente. Outra dica que eu acho fundamental, eu acho que faz muita diferença, quem percebe isso rápido, é a importância da sua reputação no mercado de trabalho. Então, trabalhe, se especialize, faça o bem feito do seu trabalho, mas também crie visibilidade para ele. Então, escreva, publique, seja presente nas redes importantes, por exemplo, o LinkedIn, acho que é uma baita rede para programadores, frequente eventos, entendeu? E não seja o programador que resolve todos os problemas, mas que o pessoal não conhece, entendeu? Acho que isso atrasa muito o crescimento. e eu vou deixar por aqui. Boa, quem puder pegar um gancho aqui, Juarez, dos seus comentários, eu anotei aqui alguns pontos, acho que para esses dois grupos, tá, Mari? Tanto para os que estão migrando de carreira como para os que estão iniciando na carreira. Eu acho que, em relação à migração, hoje, diferente de um ambiente de 20 anos atrás, um ambiente que a gente tinha 20, 15, 20 anos atrás, sei lá, a gente tem muito mais facilidade de encontrar as pessoas na internet, né? Então, se eu quero migrar da área que eu estou para a área, uma área X, né? Poxa, deixa eu procurar quem são os profissionais da área, né? E além de tentar entender como é que foi a timeline de carreira desses profissionais da área, que tipo de conteúdo gratuito eu tenho na internet que pode me auxiliar a saborear um pouco do que aquela área, enfim, existe de conhecimento antes de fazer, de fato, a migração completa. Então, conversar com profissionais da área, se você estiver em uma empresa que tem um profissionais dessa área que você quer, melhor ainda, tenta tomar um café, as pessoas adoram falar de si mesmas e dos problemas, então, nessa hora, é até bom você abrir a conversa, cara, me conta aí o que tem de bom, mas me conta o lado ruim, aí o lado que ninguém gosta, ninguém conta esse tipo de profissão. E as pessoas gostam de falar, então, com isso, você vai colhendo ali, montando o seu quebra-cabeça de julgamento para depois poder decidir. YouTube, né? Poxa, YouTube, que está nessa esteira de redes sociais, é uma baita forma de você conhecer sobre o tema para o qual você quer se inserir. Acho que para migração de carreira isso tem, isso conta bastante. Acho que um outro ponto que entra na linha do TikTok que a Maíra colocou, cuidar da sua imagem. E aí, parafraseando o Faustão, tanto no pessoal como no profissional, né? Hoje, as empresas precisam cada vez mais contratar com eficiência, investir corretamente. Então, elas vão acessar também as redes pessoais, os possíveis contratados, seja para quem está migrando de carreira ou para quem está entrando no mercado de trabalho, para entender um pouco daquele profissional. O que eu estou trazendo aqui para o meu time? Principalmente com a questão do remoto, que algumas não vão nem ter condições de avaliar aquele profissional presencialmente. Então, tomar cuidado da imagem, né? Eu falei de começar com a profissão da área, ver vídeos da área, cuidar da imagem. É importante você ter uma rede de contatos daquela área que você, como eu falei anteriormente, e participar de eventos da área. Poxa, quais são os eventos? Ah, eu quero migrar minha carreira para ciência de dados, para CX, para product management. Quais são os eventos ou as escolas principais para que eu primeiro tenha um senso daquilo, e ali eu conheça profissionais, para depois eu ter uma conversa. E, por último aqui, eu acho que essa serve mais para quem está entrando no mercado de trabalho agora. Paciência. Não é quase impossível você, em dois, três anos, entrar como trainee, virar presidente ou virar diretor, né? Então, o que eu percebo muitas vezes conversando com pessoas mais novas que estão entrando no mercado de trabalho é a impaciência. Fiquei aqui um, dois meses numa empresa, putz, estou vendo que aqui eu não vou acelerar, eu vou para a outra. Então, tenha nessa fase da sua vida de entrar no mercado de trabalho ouvidos mais ligados do que talvez a fala, né? Mas ouvidos muito atentos, né? Procure também, acho que só uma, para pinçar nessa aqui, pinçar lá nessa aqui, nessa última dica de paciência. Procure ter um mentor. Seja um mentor dentro da empresa ou um mentor fora, mas procure alguém que você se espelha, que tenha uma certa intimidade com você, para você ir trocando e, enfim, tentar de alguma forma espelhar a experiência que aquela pessoa teve, tá? Então, aqui é um pouco do que eu diria de dicas para quem está migrando ou entrando no mercado de trabalho. O Neto, e a sua fala me lembrou, eu quero ser bem pontual nisso, pessoal, é rápido. Você me lembrou sobre encontrar a gente na internet, né? Que hoje é muito mais fácil. Você mencionou as palestras e o YouTube isso que você pode chamar para uma conversa. E tem outro método que eu acho fantástico que é o Contribuições Open Source em projetos relevantes. É impressionante o quão rápido eu vi alguns desenvolvedores que se envolveram com projetos grandes. Então, como é que acontece? Você começa a contribuir e daqui a pouco você conhece um dos maintainers da linguagem e daqui a pouco a gente coloca em contato com os maintainers do framework mais baixo nível e de repente você é um contratado por uma empresa em qualquer lugar do mundo assim, na Alemanha, na França, por você ter commitado no compilador Python, sabe? O seu nome entra na lista de commiters, você recebe propostas de empresas que ficam escaneando por esses commiters, né? Eu acho impressionante essa possibilidade. Eu vou começar com uma fala que vai parecer meio coach, gente, assim, tem voz de coach, já peço perdão logo de início, mas primeiro eu vou chegar até um passo antes, né? Quem está júnior normalmente está naquele processo de fazer muitas entrevistas, de contar a sua história, né? De tentar ali se expor. E muitos dos profissionais, eles não acreditam na própria história que está contando. Infelizmente, porque por ele em situações, né? A gente tem desde a síndrome do impostor, há uma cobrança muito alta, às vezes, por requisitos nas vagas de júniores. Mas acreditar numa história, monta mesmo, sabe? Igual você monta, apresentações, né? Dependendo da área, você monta o código. Qual é a história que você acredita na sua trajetória profissional, futura? Mesmo que ela não aconteceu ainda, mas você já tem habilidades, você já vem estudando coisas, você já tem motivos do porquê você se candidatou àquela vaga. Então, antes de você se tornar ajuda em um lugar, você precisa também entender que aquele é o seu espaço, que você acredita que você vai ser o melhor profissional para aquele ambiente. Contando rapidamente duas histórias, teve uma pessoa que eu, quando eu vi o currículo dela, quando eu olhei, eu falei, nossa, acho que é a entrevista do dia, depois a gente nem precisa fazer mais. E ela chegou com um nível de síndrome de impostor, usando de uma maneira geral, mas aquilo assim, ela não acreditando, ah, eu sei mais ou menos fazer isso, eu sei mais ou menos fazer aquilo, e está tudo bem, mais ou menos, mas é assim, tem muita força de vontade de aprender, de aprender, estudei sobre A, B e C, coloquei para essa vaga porque a marca é muito boa, você tem N motivos para você estar naquele lugar, né? Então, como profissional júnior, pensa que do outro lado da mesa, claro que as empresas, elas têm e precisam ter o perfil de se comprometer com cada vez mais as empresas serem setor, empresas de educação, né? Porque é isso, o mercado é tão rápido e tão contínuo que mesmo profissionais que já são serem, eles precisam aprender continuamente e a empresa vai precisar visitar essa figura de educação, mas ao mesmo tempo você também precisa mostrar a brilha nos olhos e mostrar para o que você vê. E aí pode parecer, ah, Isa, mas é simples falar para você que já está na carreira, gente, quando eu comecei, eu sou jornalista de formação, minha MBA em engenharia, em transformação digital e negócios do futuro, então fui para tecnologia depois e a primeira entrevista que eu fiz era para trabalhar com chatbots há seis, sete anos atrás que era um mercado muito novo e eu não sabia nem direito o que era chatbots, sendo bem sincera com vocês. E deu certo. Eu acho que eu caí. Boa. Então, trazendo a minha fala, assim, acho que conecta com o que vocês falaram, mas talvez em outra língua, uma coisa mais popular é, gente, vamos de cara de pau, né? A gente, às vezes, falta a cara de pau para pedir o que a gente quer, às vezes a gente quer mudar de carreira ou a gente quer iniciar uma carreira e ele simplesmente não pede. Na minha vida, eu fui formada em administração e marketing, vim para São Paulo fazer isso e quando eu descobri esse mundo da transformação digital e quis ser Scrum Master, eu avisei para todo mundo que eu queria ser Scrum Master. Saí falando, gente, quero ser Scrum Master, hein? Como é que estamos? Pode parecer meio assim, mas aí você avisa e fica na cabeça de pessoas de que você está querendo aquilo. E quando eu quis virar consultora e abrir minha própria empresa também, eu conheci alguns consultores na época, eu trabalhava numa empresa de telecom e eu fiquei muito curiosa, né? Isso que vocês já falaram. Fui lá falar com eles, perguntei como é que tinha sido para eles e tal. Em algum momento, algumas pessoas vão criar identificação com você e eu falo isso comigo mesmo. Às vezes, eu vou com a cara de um, vou com a cara de outro, eu vou lá... Deixa eu ver o que fulano quer, né? Então, assim, pedir, deixar, avisar para o mundo que você está disponível e o que você quer é muito importante. Outra coisa é nunca parar de estudar. esquece que tu vai fazer faculdade e vai, tipo assim, estou sempre estudando, estou sempre lendo, estou sempre fazendo pequenos cursinhos. Não sou mais defensora de MBA, de não sei o quê, porque eu não me conecto mais com empresas muito tradicionais. Geralmente, empresa que quer MBA, que quer certificação, que quer essa pessoa, que quer lá, são empresas muito tradicionais. Eu nem me encaixo lá, eu fico tomando feedback de insubordinação toda hora. Então, eu prefiro empresas menores, desde que eu migrei de carreira. Ou só vou lá, faço uma consultoria, que é isso que o consultor pago, né? Vai lá falar as coisas e vir embora, acho ótimo também, pode ser. Então, é estudar, estou sempre conectado, não ficar esperando que a sua empresa vai investir em você. Porque tem coisa que vocês já falaram, é de graça, tem matéria, tem um monte de coisa, reportagem, vídeo no YouTube, você pode se virar. Então, é importante ter muita cara de pau para fazer seus pedidos de que você quer ser, do que você, qual é o seu próximo passo. Não parar de estudar, vai se virando, vai estudando. Tem muito produtor de conteúdo, eu sou uma delas, eu falo que se as pessoas revirassem todo o meu conteúdo, elas saiam dali formadas. Mas a galera não quer fazer isso, eu lê, gosto desses conteúdos mais rápidos e não se dedica. Mas tem muito, muito conteúdo, muito rico na internet, sobre tecnologia ou sobre qualquer outra coisa, sobre design organizacional, por exemplo. Tem um monte de coisa. E não acredita quando alguém fala que você não pode, que não dá, que a gente vai ouvir muito isso, tá? Principalmente mulheres. Eu falo isso, eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, estudei colégio público a minha vida inteira, eu não falo inglês até hoje, não acho que é bonito isso. Mas assim, estou com as minhas contas pagas, abri minha empresa e é isso, já fui traduzida simultaneamente para espanhol, para inglês. Não vou dizer que isso acontece com todo mundo, porque eu não acredito em meritocracia, mas existe uma coisa da persistência também. Porque a maioria das pessoas vai desistindo um pouco no meio do caminho. A pessoa que é um pouquinho mais teimosa é como se uma hora a coisa virasse para ela. Não vou dizer mais uma vez que era para todo mundo, porque eu sei muito bem de racismo, de machismo, de coisas que acontecem, que às vezes a gente pode, a gente, né, mulheres, pessoas pretas, alguns tipos de pessoas têm que ser um pouco mais teimosas do que as outras para conseguir determinadas coisas. Mas essa insistência ela vai alimentando alguma coisa, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo da Anitta, porque eu sou bem fã dela, o brasileiro adora falar mal da garota, estavam falando que ela estava flopada até um dia desse, do nada ela meteu o top 5 mundial. Então, sim, ela tem mais de 10 anos de carreira. Não acho que ela é uma nossa, canta muito, isso aqui, dança muito. Mas ela foi persistente, ela foi melhorando, ela foi aprendendo outros idiomas, ela foi metendo a cara de pau, né? Nem sempre ela foi fluente nesses idiomas, mas ela foi andando. Então, a gente tem que ter um pouco de conceito de MVP, né? O mínimo produto viável da gente mesmo. porque tem essa coisa de ficar, da gente ficar se exigindo muito. Só que tem estudos que mostram que um homem, quando ele tem 60% das características de um cargo, ele se candidata para uma vaga. E uma mulher, ela quer ter 90%, 100% das características para estar ali. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? De, caramba, será que eu não poderia fazer isso? Será que eu não deveria tentar? Porque senão a gente fica na síndrome da impostora. Eu, por exemplo, gosto mais de falar e menos de escrever. recentemente me chamaram para escrever um artigo no UOL. Eu falei, gente, vamos pagar para escrever, não acredito. Será que eu sou? Eu falei, bom, me chamaram, agora eu vou danar a escrever esse troço. Qualquer coisa eu faço o quê? Vou catar alguém para revisar esse negócio, vou falar com alguém que eu acho que escreve melhor do que eu. E criando esses círculos, assim, porque em dado momento a sua própria rede te sustenta. A sua própria rede te sustenta. É muito louco, nunca mais eu tinha... Eu tinha muito medo de ficar desempregada quando eu era mais nova, porque eu trabalhava com marketing e vendas. Não são áreas tão abundantes quanto tecnologia. Meu maior pesadelo era ficar desempregada. E em dado momento, quando eu fui criando relações, quando eu fui me abrindo para algumas coisas, a própria rede vai te alimentando, vai te indicando o seu nome, vai ficando ali. E por mais que você tenha que cuidar um pouquinho da sua reputação, sim, você, ao mesmo tempo, tem que ver qual é a sua marca registrada. Eu acho que durante os últimos anos, tentaram colocar a gente em caixinhas, ainda tentam. Falam que querem que a gente seja inovador, não sei o quê. A primeira pessoa que aparece questionando ali toma feedback de que não está muito bem, tem um pouco isso. Só que essa autenticidade pode te levar para um lugar mais conectado com o que você quer ser, com essa história que você quer contar, como já foi adiantado aqui. Muitas vezes, eu dei alguns passos do tipo, que história que eu quero contar? Tipo, eu estou morando em São Paulo agora, mas olhando bem para a minha história, a história que eu quero contar é... Eu quero o Manuel Carlos, quero voltar para o Rio de Janeiro. Eu me vejo assim, a praia, eu acordando aqui, correndo na orla. Tipo, tem umas coisas, tipo, não é uma coisa super concreta, não é que eu faço um planejamento assim, uma pós-graduação, não sei o que, eu fecho meu olhinho, eu fico assim, como que eu estou? Desde que eu abri minha empresa, por exemplo, eu sou muito defensora da CLT, mas eu nasci na CPJ, gente. É muito bom, sério, eu estou amando, estou batendo na cabeça, é um perrengue. Aquela história que eu gosto de um livro chamado Empreendedorismo para Subversivos, que fala isso, a pessoa que escolhe empreender em sua consciência, ela é incontrolável, é mais forte do que ela. Se fosse controlável, ela não se metia nessa furada, né? Então, assim, vai olhando como, você fecha o olho e como você se vê no futuro. Eu falo que eu me vejo uma velha maluca de Copacabana, sabe? Aquelas que ficam tossindo, nem fumo, vou até começar a fumar, porque era o do personagem ser fumante também. Enfim, então tem umas coisas que eu vou criando na minha cabeça, porque é a história que eu quero contar. E aí, quando você chega nos lugares, você está tão, você falou, do brilho no olho, está tão assim, você quer tanto aquilo. Eu lembro que eu tinha seis meses de diplomate, quando eu mudei de uma empresa para outra, eu não tinha feito um curso. Eu cheguei, foi pago e seguro na época. Eu falei, olha, o negócio é o seguinte, não fiz curso disso, porque eu já mudei de trabalho várias vezes. Eu mudei de empresas muitas vezes, e eu acho que eu não tenho muita paciência. Vocês recomendaram a paciência aqui para a galera? Eu recomendo um pouco de persistência. Paciência depende. Porque depende, você também é obrigado a ficar aturando nada de empresas aleatórias, porque vão falar isso para você. Ah, porque você é jovem. Imagina a minha época, eu tenho 37 anos, né? Você fica pulando de empresa a cada dois anos, você vai ser julgada. Amor, eu não estou milionária, mas estou com as contas todas pagas aí. Então, para mim, está bom o suficiente. Então, acho que tem essa coisa da reputação também. Apesar de eu ter esse jeitinho mais provocativo, meu amor, deu e entregou na minha mão, vai e saiu o job, entendeu? Vai dar resultado. Porque também tem isso, se você tem uma personalidade um pouco mais forte, digamos assim, você tem que bancar outras coisas. Porque é isso, não adianta ficar com isso e ao mesmo tempo não entregar resultado. Então, eu acho que é isso, não parar de estudar, ter persistência. Os outros vão dizer para você, muitas vezes, ah, não dá, não pode, não sei o quê. Não é verdade. A profissão que a gente tem hoje, muitos aqui nem existiam quando acabou a faculdade. A faculdade de administração, a diaporto, design organizacional, não existia. De repente, o que você vai ser ainda nem existe, só que você vai um pouco nisso, assim, isso aqui se parece com a história que eu quero contar? Eu acho que nos primeiros anos de carreira, dependendo onde você veio, você só tem que pagar a conta. Eu fiz administração porque eu queria arrumar um estágio para pagar minhas contas. E um negócio de programação, acho que não era para mim mesmo, não. Depois que eu atingi um determinado patamar, eu cheguei a ser gerente nacional de trade marketing de uma grande empresa de telecom, eu olhei para aquilo e falei, não sei se é isso que eu quero. Mas é isso, eu já tinha juntado um dinheiro e aí, porque aquela que não no mundo capitalista, o dinheiro te dá mais poder de escolha, de ser quem você é, hoje em dia eu falo que quero nas minhas redes sociais porque eu não estou com medo de sofrer retaliações, mas já tive. Então, no comecinho de carreira ali, às vezes é bom ir juntando dinheirinho, é uma outra dica, junte dinheiro, porque o dinheiro te dá liberdade de sair de onde você está se você não quiser e de fazer escolhas, até regredir de salário, se for o caso. Eu já fiz isso umas duas vezes porque eu queria mudar de profissão e porque eu queria coisas mais encaixadas na minha história, que eu queria contar e eu precisei fazer alguns movimentos. Então, juntar dinheiro também é importante. Acho que é isso. Nossa, eu estou só com a cabeça assim, depois de tudo que vocês falaram. Valdir, acabou o papel. Valdir já pega outro bloquinho, amigo, porque ainda temos uns minutinhos de painel. Mas eu gostei muito disso, tudo que vocês falaram, porque eu acho que é uma coisa que quando a gente começa, principalmente em transição, geralmente a gente tem aquelas dúvidas de eu já tenho 40 anos, será que dá tempo ainda de eu me tornar programadora? Ou eu sou de, eu vim do subúrbio, eu vim da periferia, eu vim de tal lugar, eu posso fazer tal coisa? A gente sabe que, claro, existem os recortes, eles precisam sim ser considerados. Mas acho que isso que vocês falaram, de entender que história é essa que eu quero contar, o que me cabe, o que não me cabe, o que eu me sinto confortável fazendo, o que eu não me sinto confortável, acho que ajuda muito a nortear essas escolhas. Acho que o paradoxo ainda vai existir, porque, de novo, ali tem muitas ofertas, talvez, que apareçam, mas pelo menos faz a gente se sentir com um pouquinho menos de insegurança na hora de tomar decisões. E acho que também um outro ponto é, nenhuma decisão precisa ser definitiva, acho que isso é uma outra coisa legal desse novo universo de trabalho. Você pode migrar, a própria Mayra acabou de falar isso na fala dela, eu migrei e eu percebi, eu comecei a trabalhar com isso, depois de um tempo eu percebi que não era isso. E eu fui lá e tomei uma nova decisão, então acho que é isso também, uma vez eu estava no Instagram e eu abri uma caixinha de perguntas para falar sobre carreira e uma mulher, uma menina, mandou uma mensagem para mim falando assim, eu quero muito fazer transição para trabalhar com tech writing, que é a minha área, redação técnica, mas eu estou com o sentimento de que isso é um fracasso, é como se eu tivesse fracassado. E isso me chama muito a atenção, porque eu acho que transição tem que ter muita coragem, acho que tem que ter muita coragem para a gente tomar essas escolhas, quando a gente pega as redes da nossa carreira, a gente fala assim, não, quero fazer aquilo que eu acredito, quero contribuir para projetos open source, quero dar a cara a tapa aqui e subir os meus comits, mesmo não sabendo muito ainda, mas eu vou tentar, vou começar contribuindo com coisas menores, depois eu vou para algo maior, ou então eu quero migrar, quero fazer meu plano de desenvolvimento, não sei muito bem fazer um planejamento muito longo, mas eu vou pegar aqui e fazer um plano menor e vou tentando, ser esse cara de pau, que a própria Maíra e vocês também comentaram. Eu acho que é muito importante, eu acho que, enfim, é fundamental quando a gente toma posse disso, uma vez eu já falei isso até com alguns amigos meus no trabalho, porque eles falam assim, você mostra muita segurança, eu falei, olha, eu só fui ter segurança na minha carreira no dia que eu entendi que da mesma forma que as empresas estavam me selecionando, eu também estava selecionando elas e que aquilo não era tão unilateral assim, eu podia também perguntar, eu podia também tentar negociar, eu sei que existem, óbvio, estruturas no capitalismo, aquela coisa toda, mas assim, quando eu comecei a ressignificar esse olhado, tipo, eu posso estar migrando, mas eu tenho uma bagagem aqui muito relevante, eu vou mostrar para essas pessoas contando a minha história, eu senti que a relação mudou muito assim. Ó, o que que, ah, o pessoal está comentando aqui, ó, agora que eu ouvi os comentários. O Gustavo, estou tentando uma vaga de SM, porém, como era GP, escuto que eu não tenho muita experiência. É, tem isso também, o mercado pede umas coisas para a gente e espera que a gente esteja com 300 mil requisitos, né? E aí na hora H a gente sabe que então, transição de carreira está em desenvolvimento, né? Ah, já adorei aqui que já começaram as conexões. Inclusive, deixem suas redes sociais aqui nos comentários, pessoal, Juarez, Neto, Isa, deixem aqui suas redes para quem quiser acompanhar vocês. A gente tem 15 minutinhos, eu confesso que eu não tenho nenhuma pergunta, não, mas, calma, você já vai poder falar, eu queria dizer que assim, estamos nos últimos 15 minutinhos, eu não tenho nenhuma pergunta preparada. Acho que pode ser muito aberto, assim, a verdade é que assim, a gente extrapolou todos os temas desse painel, né? Acho que a ideia era essa mesmo, a gente se provocar aqui, refletir para ajudar as pessoas. Eu queria deixar as palavras, vamos assim, finais, entre aspas, para vocês sobre tudo isso que a gente conversou. Algo que a gente ainda não falou aqui e que a gente queira abordar, tá bom? Vou deixar livre para vocês brilharem. Eu vou aproveitar aqui, eu não caí, gente, peço, então, vou aproveitar as palavras de desculpa pelo saldo emocional negativo de tanto vai e volta. Imagina. Mas o importante é estar presente aqui com vocês e falando em carreira, né? Então, às vezes, você ter um mentor ou você ter uma inspiração é muito importante, né? E essa inspiração, gente, pode ser muito aleatória, tá? Pode não ter nada a ver com o que você cumpriu hoje, mas você fala, nossa, esse profissional tem uma competência que eu preciso desenvolver, né? Às vezes, a gente ter facilitadores no meio do caminho otimizam o nosso processo, otimizam, é como se alguém já tivesse entrado ali no meio da mata e passado o facão, aí você usa aquela trilha, mesmo que ainda não está pavimentada e encontra. Então, pense nisso, assim, quando a gente fala de network, tem a ver com isso também, né? Então, achou um profissional bacana, recebeu uma negativa, mas você viu que a pessoa era super gente boa, manda no LinkedIn dela e fala assim, ah, eu gosto de conversar com você. Ou tem alguém que você fala assim, nossa, eu vi que você fez a transição de A para B e eu quero fazer isso, vamos conversar sobre isso? E eu falo isso porque, de fato, eu tive pessoas na minha carreira que eu me inspirei e, às vezes, pessoas aleatórias, tá, gente? Pessoas aleatórias mesmo e que elas traziam insumos que eu nunca imaginava. Então, às vezes, o seu não, né, seja como júnior ou para crescer e para se destacar, está em um lugar que você nunca iria saber, contando uma história pessoal. O meu não, eu queria muito a primeira posição de liderança como gestão numa empresa, eu tinha feito gestão em projetos, mas não numa empresa. E aí, chegou uma pessoa com seis meses de casa, eu sabia que a pessoa tinha passado na minha frente naquela promoção da ficadeira que tinha acontecido. Eu falei, gente, peraí, tem alguma coisa errada, eu estou aqui, né? Estou falando, o que é meu não? E eu cheguei e falei assim, eu quero essa vaga. Qual é o meu não? Estou correndo tanto atrás e por quê? Estou percebendo que não vai dar certo no final. E aí, o que eu tive de feedback foi, Isa, você trabalha tanto e tão bem que a gente está com medo de tirar uma boa especialista técnica, passar por uma cadeira de gestão e ficar com dois médios. Então, você não, a gente está com medo que você não saiba gerenciar pessoas. Cara, o que eu estava fazendo era totalmente o contrário. Eu estava tentando pegar tantas coisas para fazer que eu estava mostrando uma característica oposta do que a vaga precisava e do que a pessoa gostaria. A partir do momento que eu recebi esse feedback, a próxima apresentação é, Isa fez tal coisa, eu falei, não, eu pedi, eu organizei o time, fulano entrega tal data, está aqui, tudo estruturadinho bonitinho. Aquela hora eu vi a chavinha virando. Então, pensem que perguntar, fazer mentoria, saber seus não, trocar, gente, network, falar com pessoas é essencial. Essa seria a minha dica de ouro, porque aqui a gente está falando de uma maneira muito genérica. E aí, talvez, quem convive com você, um profissional que foi promovido onde você está, você olhar e perceber esse comportamento dele, um profissional que está na empresa onde você gostaria de trabalhar. e essas pessoas provavelmente vão ser, vão ter conselhos mais direcionados, porque aqui a gente deu conselhos marcos que serão úteis, com certeza, mas sabe aquele tiro uma bala só, direto e reto? Essa troca, com certeza, vai colaborar, te ajudar bastante. Obrigada pelo convite, espero ter ajudado vocês. Boa. Acho que a gente já falou bastante aqui dessas coisas todas. Agora, acho que a Mari falou um pouco de uma coisa que eu gosto de dizer bastante. A vida não é uma linha reta, gente. Esquece. Tudo que eu imaginava que eu ia ser, que eu ia deixar de ser. Às vezes, eu nem sonhava esse sonho, eu nunca achei. Eu já tive vontade de ter empresa, mas eu ficava, nossa, como é que vai ser? O que vai acontecer? De onde vai sair trabalho? Como vai acontecer? Tipo, sei lá, me parecia muito fora na minha realidade, assim, completamente fora, palestra, aula. Eu ficava, como que isso vai ser, né? Então, eu nunca imaginei. Eu lembro que hoje eu fico a aula na perestroica e eu ficava achando o pessoal da perestroica tão descolado, não, o pessoal legal. Nunca imaginei na minha vida. Então, tem umas coisas que a gente tem que se permitir sonhar, querer, entendeu? Porque senão a gente fica meio, ah, isso não é para mim, ou sei lá o quê. E está sempre muito aberto e atento aos sinais que a vida vai trazendo. Eu acho meio clichê esse troço também, mas é meio bizarro, né? Tem um discurso do Steve Jobs, ele é meio polêmico, que ele fala numa formatura de umas pessoas que os pontos se conectam. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu sempre fui muito inquieta com o mundo do trabalho, muito insatisfeita com o jeito que as pessoas, que as empresas trabalhavam. Porque eu era inquieta, eu comecei a estudar outros jeitos da minha cabeça, não é? Porque alguém estava mandando, não é do nada. E nisso, eu fui parar numa área de tecnologia, eu conheci a agilidade, eu nem sabia que era metodologia ágil e quando eu conheci essas metodologias de autogestão, agilidade, comunicação não violenta, foi como se aquilo tudo fosse muito fácil para mim, como se fosse muito óbvio, como se eu tivesse nascido para aquele... Foi uma coisa bizarra, falei, gente, que isso? Uns assuntos que eu gostava e que eu estudava naturalmente, que eram do meu interesse, começaram a virar coisa do meu trabalho, coisa que eu era chamada meio de maluca antes, tipo, livros, teoria U, o pensamento sistêmico lá, quinta disciplina, do nada ficaram na moda, eu falei, o que aconteceu? Então, você se observar muito, ter essa consciência de si, perceber que as coisas vão mudando, sabe? As coisas vão mudando. Ah, eu vi aqui o exemplo de, ah, falava que eu não tenho experiência suficiente, às vezes as empresas falam isso. Eu, por exemplo, escolhi fazer uma carreira em empresas menores, as empresas maiores que eu fui parar foi coincidência, porque às vezes as empresas maiores eu tomo umas piras de experiência, certificação, não sei o quê, e às vezes uma empresinha menor é tudo que você precisa para alavancar e dar um próximo salto. Às vezes pegar, é ganhar, ah, é difícil, como a Mari falou, tipo, ah, eu sinto que eu estou regredindo, isso é uma falácia que te contam. A vida é muito longa, nossa expectativa de vida está cada vez maior, vai ter altos e baixos, você não precisa estar sempre numa crescente salarial. Tem hora que você vai falar, cara, se eu ganhar aqui, eu já cheguei a ganhar 30% a menos para me experimentar em outra coisa, só que quando eu achei a coisa, meu salário se igualou muito rapidamente, porque eu estava no meu flow, assim, sabe? Fica parecendo papo de jovem mística, que eu não sou, mas é verdade, acontece um negócio ali que você fica distinto que pode. O que é, aquela história, o que é para ser, tem uma certa força, e é verdade. Então, assim, tenham persistência, não caiam nesse papinho de que não dá, de que não pode, porque não é verdade. Se você estiver cansado, a gente tem que descansar e não desistir. Eu gosto muito dessa frase, porque é isso. A gente entra no piloto automático do dia a dia, são oito horas de trabalho, um monte de cobrança, conta para pagar, e isso vai gerando um condicionamento limitante para a gente. Vai deixando a gente achando que a gente é igual a todo mundo, de que a gente não vai conseguir, de que é impossível, mas não é. Pode requerer um pouco de esforço, um pouquinho de persistência, mas se você quiser muito mesmo, me dá uma insistida, gente, aprendi a tocar saxofone depois dos 30, tocando e ganhando cachê. Por essa nem eu esperava. As outras coisas eu até esperava. Essa, eu fico assim, o que que rolou? Então, meta uma louquinha que pode dar certo. Eu queria deixar algumas recomendações específicas sobre próximos passos. E aqui eu vou focar em programadores. Se você queira ser o melhor programador das galáxias, esse tipo de programador. Se você dizesse um cara que é programador de high school, algumas coisas específicas. Eu deixei aqui no chat, mas eu vou listar elas e dizer por que eu acho que elas são tão importantes. O primeiro livro que eu deixei é o How to Design Programs. Se você ler o How to Design Programs, você vai saber mais sobre programação do que os seus competidores. E não só sobre como programar, mas sim por que programas de computadores são tão poderosos. Eu também recomendo outro livro que é o Coders at Work. Esse é um livro sobre a história de grandes programadores. Então, esse é um livro para quando te perguntarem quem são os seus heróis, você ter uma lista de 15 programadores que fizeram história e saber como que eles fizeram isso para você poder se inspirar neles. Eu também deixei na linha do anterior do How to Design Programs uma introdução à programação funcional pelo Lambda Calculus. De novo, a programação é uma aplicação de uma matemática muito poderosa e eu acho que poucos programadores prestam atenção nisso e o Lambda Calculus pode falar um pouco sobre isso. Talvez te traga outra programação funcional, que eu acho que é o jeito melhor de programar que tem por aí. E lá atrás eu deixei dois links. Um tem práticas que eu vejo como se fossem práticas de um atleta que quer se tornar o melhor na profissão dele. É um artigo, é um compilado de coisas que eu achei ao longo da minha carreira sobre o que fazer, como estudar, com que frequência, quantas horas, como se organizar, certo? É um texto meu que está no Medium. E por último tem um conto que eu acho que é um conto que pode motivar a vida de vários programadores brasileiros. É um conto que vai narrar a trajetória de uma criança talentosa, transformada em programador, transformada em empreendedora e transformada em um um empreendedor. Vou deixar por aqui. Um venture capitalist, que são os grandes heróis do Vale dos Felícios que foram financiar uma próxima geração. E com isso aumentar a extensão do impacto que você pode causar com as suas habilidades como programador. muito obrigado pelo tempo para passar essas recomendações. Legal, Jorge. Depois de dicas tão excelentes aí dos três, deixa eu tentar aqui resumir um pouco e tentar trazer um pouco de novidade do que a gente conversou. Mas fazendo um apanhado geral aqui, para início de carreira eu coloquei dois resumos. Construa relacionamentos na sua empresa. Procure solidificar esses relacionamentos. lembre-se de que se você é editor de tecnologia você provavelmente não vai trabalhar presencialmente. Então busque cafés virtuais, contatos virtuais, interações, porque são essas interações que vão te dar visibilidade. Então, e aí eu vou me colocar no começo de carreira lá, quando eu comecei a carreira de TI a gente tinha uma impressão, uma percepção de que bastava entregar código funcionando, entregar bloco estava tudo certo. Hoje, com essa coisa cada vez mais forte, metodologia ágil, de produtização, o que a gente percebe é que a interação independente dos níveis tem que ser cada vez maior. Então, procurem investir muito em relacionamentos, desenvolvimento interpessoal e aí autoconhecimento, o máximo que vocês puderem. Isso para quem está em início de carreira principalmente, Por quê? Porque se conhecendo bem e sabendo onde você quer chegar, aí você vai poder fazer, pegando o gancho do que a Mayra falou, você vai poder talvez ser menos paciente com certos pontos. Porque esse tanto de possibilidade que a gente tem, se a gente não tiver o mínimo de noção do que a gente quer fazer, de onde a gente quer chegar, vai fazer a gente dar saltos sem razão, sem motivo para tal. Então, autoconhecimento te permite ser impaciente, entre aspas, e dizer, putz, isso aqui não é mais meu lugar, foi embora. Então, investir em se conhecer é muito bom. E o último lugar aqui de início de carreira, procure disseminar conhecimento na sua comunidade, tá? Se você participa de uma comunidade de programadores Java, .NET ou alguma outra tecnologia, mesmo que de forma pequena e tímida, aquilo vai te dar uma visibilidade na comunidade, na sua rede, que é importante para depois você transformar isso num portfólio e fortalecer o seu currículo, principalmente início de carreira. E aí, fechando aqui início de carreira e agora indo para migração. Acho que migração de carreira alguns tópicos. Se valer de... Primeiro tópico de quatro aqui. Se valer de pessoas de confiança para acolher seus feedbacks e progredir. Então, por mais que você eventualmente não goste de um ou outro feedback que você recebeu num processo seletivo ou numa conversa ou num projeto e tudo mais, acolhe aquilo. Nem que seja para discordar, mas para, de fato, refletir sobre aquilo e ver até que ponto faz sentido você acolhê-lo, né? Então, mas escute, principalmente escuta ativo. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto da migração de carreira. Procurar atuar já na cadeira. Se você tiver oportunidade na sua empresa de, de alguma forma, experimentar atividades daquela carreira que você quer migrar, procure atuar ou em projetos voluntários, em projetos com amigos, né? Para você sentir um pouco do drama ali do dia a dia, né? E principalmente aquele ponto que eu coloquei. Conversar com pessoas e pedir depoimentos de um dia ruim daquele profissional. Me conta aí como que é seu dia ruim, né? Porque, normalmente, o que a gente se escuta sobre as carreiras hype, né? São só coisas boas. Então, acho que vale a pena entender o que acontece por trás das cortinas. Terceiro aqui de quatro. Buscar monitoria, né? De pessoas que você confie dentro ou fora da empresa. Pessoas que estejam num cargo parecido com o que você tem. Ou que tenha uma carreira que você olha e fale caramba, me espelho e me inspiro naquele profissional, naquela profissional. Por último, acho que agora para a Faresiana Maíra aqui, que eu acho que esse ponto foi muito bom, ter um alvo para você acomodar os possíveis desvios. Porque você pode ter desvio na sua carreira, você pode planejar uma timeline, eventualmente você ter um desvio. Só que se você tiver minimamente uma clareza do ponto final, esses desvios não vão te abalar tanto, tá? Então, acho que fica aqui minha contribuição. Agradeço aí a participação, agradeço o convite. E vamos que vamos. Imagina, a gente que agradece, na verdade. Foi incrível, sério. Isso você falou, não foi? Agora, foram tantas falas que agora só recapitulou. Ó, Gustavo, muito bom, pessoal. Foi incrível, sério. A gente que agradece, assim, da coordenação. Foi um painel, assim, inspirador. Todo mundo trouxe aqui perspectivas das suas próprias carreiras, tanto da área de programação, quanto para a área de gestão, quanto para a transição. Alessandra, ali, amei muito esse painel, muito bom. Acho que foi isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por terem compartilhado tudo isso. As dicas foram muito valiosas. E é isso, gente. Obrigada mesmo. E o que temos agora? Valeu, gente. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Prazer foi todo nosso. Até uma próxima. Tchau, até mais. Até a próxima, com certeza. Venham sempre. Gente, é isso. Eu queria agradecer. Estamos aqui encerrando mais um dia. Ó, o Paulo já está aqui entre nós. Aqui já está ficando tudo escuro. Aí escurece rápido? Ah, mais ou menos. Ou muito. É porque no sul, nesse período, já escurece mais tarde um pouco, né? Nessa hora, no sul, já está mais clarinho ainda. Verdade. Verdade. E aí, Paula? O que você achou? Ah, o Bruno. Bruno, e aí? E aí, galera? Beleza? Beleza. Tudo ótimo. Tudo bom. Achei muito massa, viu? Achei muito massa, viu? Muito legal. As discussões muito bacanas. Passei o dia aqui ouvindo as palestras e tudo. Muito legal mesmo. Parabéns, parabéns, parabéns. Realmente, a curadoria da trilha foi 100%. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Hoje foram muitas primeiras vezes. Foi a primeira vez coordenando a tarde, a primeira vez mediando o painel. Estou aqui ainda me assento. Estou fingindo costume, tá, gente? Estou aqui fingindo play in food. Mas estava nervosa. Mas se é a primeira vez que você coordenou o painel, então está bom, porque foi muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Os panelistas estão muito obrigados também, então. Não, eu tenho um convite para fazer, não só para a Mari e para o Bruno que estão aqui, mas para o pessoal que está assistindo a gente. Ainda tem 23 pessoas. A gente está no momento open space aqui. Então, quem quiser compartilhar a tela aí com a gente, bater um papo aqui, tirar dúvida, conversar sobre o que achou do dia, que a, sei lá, pergunta sobre a próxima edição do TDC, mesmo essa aqui não tendo nem terminado ainda. Está uma disposição para conversar sobre o que vocês quiserem. Assim, ou, na verdade, vou dar uma outra opção também. Além de se falar do TDC ou tudo mais, que achou da trilha, uma outra opção é talvez você queira falar de carreira, entendeu? É, pode ser. Verdade. Contar a sua história de carreira. Para a gente poder ajudar aqui, trazer com outros. Dicas de carreira, o que você fez, deu certo. Talvez, assim, nós estamos em uma trilha. Talvez tenha um pouco a ver com isso, entendeu? Sim. É, algo me diz, né, que tem relação. Como eu digo para o meu time lá, enquanto tem bambu, tem flecha. Vamos embora, porque não terminou ainda não. Não acaba quando termina. Ok. Não, depois ainda tem os inimigos do fim. Olha, ontem, viu, Paulo? Eu passei nos inimigos do fim a uma hora da manhã, eles não estavam mais lá, viu? Os caras estão fracos, né? O pessoal está ficando fraco, né? Os caras estão fracos, mas tudo bem, um dia, né? Muito bom. E aí, Valdir? Valdir disse aqui, valeu, muito obrigado, né? A Yumi, Alessandra, quem mais? Gustavo, você é toda essa galera que falou aqui, não quer entrar aqui com a gente, bater um papo? É, gente, sobe aqui. Aquelas, a casa é de vocês, sintam-se em casa. Para a gente bater um papo, prozear. Olha aí, Gustavo, bora, um minuto. Bora, Gustavo, um minuto. Tá bom, enquanto o Gustavo tem um minuto, eu também vou precisar de um minuto aqui, só eu já volto aqui, um segundinho. Vai lá. Então, vamos lá, gente. A gente conversou sobre isso nos últimos dois dias aqui na trilha, falamos sobre isso agora no painel, questão de você ter coragem, aproveitar as oportunidades, se jogar. Vamos lá. A gente quer vocês aqui com a gente. É, com certeza. Ó, o Juarez pediu para subir de novo, então, aproxegue-se de novo, como diria na minha terra. Opa, estou de volta. Eu acho que uma coisa que eu gostei muito nesse dia, assim, acho que o painel fechou muito isso com chave de ouro, foi muito essa ideia de você pode ir começando com o que você tem, assim, né? Acho que é um receio muito grande quando a gente migra para o mercado de TI, porque tem aquela sensação de ah, eu já tenho que estar com um certo nível técnico, eu já tenho que estar com uma certa preparação. E acho que tudo que o evento tem trazido aqui nessa trilha, acho que é mostrar que, assim, claro, você precisa se preparar, mas às vezes você já pode começar com o que você tem, né? Porque, principalmente em transição de carreira, você já carrega com você uma bagagem, né? Você não está começando exatamente do zero. Tem coisas ali, habilidades que você pode aproveitar. Oi, Gustavo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Bacana. Queria agradecer vocês. Foi muito bacana. Eu não peguei desde o início, mas foi muito bacana. Eu estou aí nessa, digamos, uma transição de carreira, mas eu trabalhei aí, compartilhando aí um pouco, né, da minha jornada. Eu sou de Rio Claro, São Paulo, interior. Trabalho há 12 anos com tecnologia já. Fui supervisor de TI. Trabalhei aí numa fábrica de software durante seis anos. Comecei com analista. Não conhecia nada de fábrica, de processo. Quando eu entrei, assim, eu entrei como... Ah, o que a analista faz? O RH, na época, foi batendo porque ela me explicou mais ou menos o que o RH fazia. Eu falei, ah, acho que eu gostei. É o meu perfil. Eu gosto bastante de conversar com as pessoas. Eu sempre gostei de ensinar, de trabalhar próximo à equipe. E foi uma oportunidade muito bacana. E eles falaram, não, vamos lá, vamos apostar. Eu entrei. Eu tive uma ascensão muito grande ali. Tive várias oportunidades. Fiz gestão ali de vários projetos, inclusive, estando como analista ainda, foi onde eu passei a gerenciar, ser gestor de projetos. Implantei várias agilidades lá dentro. Fiquei como dois anos trabalhando com gestor de projetos. Com cliente ali multinacional, implantando projetos na Argentina. E recebi uma proposta para outra empresa. Fiquei seis meses. Infelizmente, não deu certo. Eu até, eu saí mesmo. Porque não... E hoje eu estou disponível no mercado. Estou buscando ali uma vaga específica para agilidade hoje, né? E é o que eu comentei. Hoje, eu vejo muito pessoal falando que falta experiência. Mesmo eu tendo aí os três anos de experiência, não trabalhando especificamente como informática, agile, mas como gerente de projetos. Isso dificulta bastante. Eu só falo, ah, eu quero alguém um pouco mais experiente, que trabalhou mais, tem mais essa bagagem, né? Eu vejo isso como bem complicado. Já faz desde janeiro que eu estou estudando. Eu já estudo há muito tempo. Gosto bastante de estudar e participar de comunidades. Mas eu vejo isso como bastante complicado, assim. E converso com bastante gente que passa pelo mesmo... Pelo mesmo... Problema aqui, eu... Você... Eu não entendi, desculpa. Eu acho que você está alocado hoje, está em alguma empresa? Não, hoje não. Hoje eu estou só estudando mesmo. Na época, eu acabei... Mas você disse que tem 12 anos de experiência? Eu tenho 12 anos. Eu comecei a trabalhar como supervisor de TI. Na época, eu trabalhava como... Eu supervisionava um laboratório aqui de grande porte aqui de Rio Bá. E estão te dizendo que está faltando experiência. É, então... É o que acontece é o seguinte, né? Como eu trabalhei muitos anos como gerente de projetos, o pessoal fala que eu não tenho experiência com agilidade, né? Eu não tenho experiência como cargo, se for ver, sabe? Então, é o que eu falo. Eu não sei se eu não estou sabendo... Eu até estava comentando com a minha esposa esses dias. Eu não sei se eu não estou sabendo vender o meu peixe, sabe? Na hora de falar. Porque, assim, tá, beleza. No papel, eu não tenho um cargo de Scrum Master. Mas, por exemplo, desde que eu trabalhava na Lutifacta, que é a fábrica de software que eu iniciei, né? Eu trabalhei dois anos como gerente, no papel mesmo, gerente de projetos. E um ano antes de me tornar gerente, eu já implantava ali dentro da fábrica a... 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 agilidade. Então, desde três anos ali na Lutifacta. Então, eu não sei se foi isso, ou talvez o projeto da empresa nova, que eu acabei ficando seis, sete meses, que acabou não dando certo, que eu optei por sair, por divergências ali com a diretoria, e não estava contente com o meu trabalho. E é isso que eu falo. Eu não sei se... Tem hora que eu... De acordo com os feedbacks que eu recebi, né? De várias entrevistas. No começo, eu não tinha... Eu fiquei, acho que, olha, fiquei quase um mês sem ter nenhum contato de entrevista. Isso me preocupou bastante. Você já pensou em aplicar como desenvolvedor e voltar à gestão depois que você já estiver dentro da empresa? É que eu não tenho esse... Eu conheço pouca coisa como desenvolvedor. Eu sempre me foquei em liderança. A sua trajetória sempre foi como gerente. Sempre foi como liderança, isso. E aí, agora eu estou... O que eu fiz, né? Como eu estou estudando bastante, quando eu estava sem contato nenhum, eu revivei o LinkedIn, fiz alguns cursos ali de LinkedIn, eu comecei a ir atrás dos tech recruiters, aí eu comecei a ter bastante entrevistas. E, geralmente, era assim. Eu tinha o primeiro contato, aí eu tinha o contato com a RH, depois tinha o contato técnico. As entrevistas, normalmente, eram boas. Ah, gostei, legal, conversa bacana. Só que, ah, a gente precisa de alguém um pouco mais experiente, o cliente é complicado. E eu sempre fui proativo, sempre gostei bastante de lidar com clientes complicados, sempre trabalhei em ambientes complexos. E eu acho que talvez eu não estou conseguindo vender esse peixe. Eu nunca fiquei sem trabalhar nesse tempo que eu trabalhei. E, normalmente, quando eu fui chamado, eu troquei uma vez de empresa, né? Porque eu fiquei 10 anos na outra empresa, porque os 12 anos que eu falo que eu fiquei empregado, eu fiquei como... Foram 12 anos de tecnologia, mas eu fiquei mais 6 na outra empresa. Então, eu fiquei quase 10 anos numa empresa. 6 anos ali como digitador e faturamento, e depois eu fui ser supervisor de TI. Se tu quiser uma opinião, assim, fora da caixa, seria assim de sonar programador, entrar para qualquer vaga de programador, e eu, pela minha experiência, se você chegar lá com experiência de liderança e souber programar, rapidamente, como uma bolha, você vai subir, vão te dar um time, ou vão te colocar para falar com o cliente. Tipo, eu... Bom, eu sei que é um negócio totalmente fora da caixa, né? Não sei se tu está disposto a encarar, assim, esse tipo de jornada. É, eu estou aprendendo agora, eu comecei a aprender um pouco, porque como eu gosto de conversar bastante com a equipe e tal, eu comecei a aprender Git, GitHub, agora... Acabei faz semana retrasada. Aprendi DevOps também, estou buscando um pouco mais que a minha parte de eficiente hoje é a parte técnica. Eu converso bastante aí com o time, eu gosto muito de trabalhar próximo, sempre trabalhei próximo do arquiteto, então... E hoje eu vejo essa dificuldade. Eu até tenho aí uma proposta em andamento, é para trabalhar presencial, meio presencial, isso é um pouco que pega, né? Eu não gostaria de trabalhar hoje presencial, é em outra cidade. Mas, assim, eu achei, quando eu saí, que fosse um pouco mais fácil ter a minha experiência, por tudo que eu já passei, né? E não foi tão simples assim. Já fazem aí dois meses que eu estou... Eu acreditei que uns dois meses, mas eu achei que teria mais entrevistas, talvez fosse um pouquinho mais longe, nós... Nós... voltamos para entrar no mercado. E... E eu tenho sugerido que o pessoal entre, sabe? Que às vezes, com pouco que você tem, você consegue entrar. Eu concordo. Eu vi gente... Eu vi gente mudando de carreira com seis meses de um bootcamp online. Intenso. Intenso, claro. A pessoa passou... Pô, de quatro a seis meses programando o dia inteiro. E depois consegue entrar bem. Como full stack. E se deslancha. Então... Aí, tentando conectar, Gustavo. Pode ser que são seis meses que te separam, né? Mas, é... Eu acho que... Eu vejo que... Bom, eu contratei bastante gente tanto na fábrica que eu trabalhei de software quanto no... Quanto também na outra empresa que eu trabalhei com produto e no laboratório como supervisor. Eu vejo, assim, que o pessoal hoje, eles pedem, assim, ah, nós queremos ali um Scro Master Plano. Ah, mas eu preciso de alguém com mais experiência. Tá bom, mas, assim, o que é essa experiência? O que o Scro Master precisa ter, por exemplo, para... Que você ache que eu não tenho? E eu acho que muito falta... Falta muito isso hoje nos processos seletivos. Acho que, assim, de 100% dos processos seletivos que você se cadastra, eu acho que, assim, você tem 70% que não te dão retorno nenhum ou te dão retorno depois de, sei lá, dois meses. Eu estou recebendo retorno aí de processos seletivos como cadastrei há dois meses atrás que nem tiveram o primeiro contato. Aí você tem alguns que simplesmente você tem o primeiro contato também não te dão retorno ou te dão retorno assim, ah, não vai continuar. Mas eu acho que é interessante se você teve um contato, você tem um feedback, olha, não gostamos, por quê? Ah, você não tem experiência. Tá, mas o que é para você experiência? O que você acha que eu, como um profissional, não daria conta do seu cliente? Ah, poxa, você não vai dar conta que o meu cliente é complicado, eu acho que você não tem especificamente esse conhecimento. Assim, quando eu tenho alguns contatos com alguns recrutadores via WhatsApp, normalmente eu pergunto, eu falo, tá, mas por quê? O que aconteceu? Por qual motivo? Eu acho que falta muito isso. E aí você acaba tendo, aí você tem dez retornos iguais. Ah, você não tem experiência. Tá, mas eu conheço, eu não trabalhei, mas será que uma pessoa que não conhecia nada de requisitos, entrou numa empresa e com três meses eu já era pleno, porque eu consegui trabalhar. Será que não vale a pena dar uma oportunidade? ou pelo menos um feedback, sabe? Eu acho que isso é... O pessoal, eles precisam, tá difícil de achar profissional. Eu apostava muito às vezes em profissionais quando eu trabalhava como gestor. Eu acho que falta um pouco isso, você ter algumas outras qualidades, não só, eu acho que assim, a pessoa mais importante não é o conhecimento. Acho que você vê se a pessoa corre atrás, se a pessoa tem essa responsabilidade, essa proatividade, que eu acho que é muito mais importante do que você ter alguém que conhece ali. Poxa, 90% da tecnologia, mas ela vai ficar naquilo, sabe? Eu acho que no dia a dia exige muito mais isso. já está mudo, Paulo. Não sei se o Paulo estava falando, acho que ele caiu. Então, eu acho que vai muito disso, sabe? Eu vejo muito... É, ok. Mas assim... Eu tenho muita essa dificuldade com o desenvolvimento, com o desenvolvedor, sabe? Você tem desenvolvedores que conheciam muito, mas quando eu tinha alguma dúvida, eu esperava as coisas caírem no colo. E você tinha pessoas que conheciam muito menos, mas que quando tinham um problema, corriam atrás e resolviam, sabe? Agora acho que funcionou. Agora foi. Travou aqui, não conseguia habilitar o microfone. Ô, Gustavo, eu coloquei meu link aí do LinkedIn no chat, cara. Me adiciona lá, vamos bater um papo que eu vou te ajudar. Eu acho que você já meio que matou a charada, acho que está faltando você vender melhor o teu peixe. Acho que falta você deixar claro o quanto você já tem de experiência e o quanto você consegue ajudar a empresa, independente deles acharem que você tem experiência como Scrum Master ou não. Até porque a experiência que você tem no desenvolvimento de software, no processo de desenvolvimento, vai ser muito fácil você tombar isso para uma metodologia ágil. Então, me adiciona aí, vamos bater um papo depois que eu vou te ajudar com isso. Pode deixar. Pode deixar, já vou adicionar aqui. Muito obrigado. Valeu, cara. Eu vou deixar meu LinkedIn também aqui à disposição. Eu não sou da área de programação, mas como eu venho da comunicação, de repente eu posso ajudar a treinar para as entrevistas, a pensar nesse storytelling. Eu concordo muito com o que o Paulo falou. Às vezes é como a gente conta essa história, né? Às vezes é muito também mostrar sobre, não é porque necessariamente eu não tenho essa experiência direta nisso que eu já não desenvolvi as habilidades que essa experiência me pede. Então, assim, você já fez gestão de projeto, você já fez gestão de tarefa, você já fez gestão de equipe, gestão de backlog, ainda que eu não tinha esse nome, mas era isso o princípio, né? Você tinha uma lista de atividades ali e você precisava gerenciar isso e fazer isso rodar. Então, assim, você já deve ter essas habilidades. O problema é que as empresas acham que não tem o método com a nomenclatura e aí acham que porque não tem o método com a nomenclatura, você não tem habilidade. Não é exatamente isso. Então, enfim, eu também me coloco à disposição se você quiser me mandar mensagem aí. A gente faz essa casadinha de Paulo para ajudar. Muito obrigado. Mas acho que é bem isso mesmo. Acho que eu até dei uma olhada essa semana passada no meu discurso ali para tentar mudar a minha história, quando eu conto, para tentar ver se isso mexe um pouco com a minha trajetória e com o que eu estou contando. Porque eu falo, nossa, mas é complicado. Porque eu falo, poxa, mas eu tenho experiência. Tá, pode ser alguma coisa específica que eu não estou... Porque é lógico, acho que o feedback é sempre importante. Então, acho que pode ser que eu não... Ah, eles não gostaram de tal coisa que eu falei. Eu acho que no momento, eu acho que é a única coisa que eu vejo hoje que não está batendo. Cara, olha que curioso como é que são as coisas, né? Eu, quando quis começar na área de agilidade, eu lembro que foi no mês de dezembro, não pergunte o ano que eu não vou lembrar agora também, faço assim, mas eu lembro que foi no mês de dezembro. E aí, na empresa que eu estava, justamente, ah, mas aqui a gente não tem esse papel de escrumar. Você está pensando o quê? O que você está querendo? Não programar mais, ficar só na parte de agilidade? Aí, claro, isso aqui na empresa não existe, não vai ter. Já posso? Não vai ter. Então, se você quer ser um cara que vai desenvolver ali os dois papéis, você vai estar como desenvolvedor e também ajudando ali na gestão do time, facilitando cerimônias, aí já é mais viável. Mas hoje o papel de escrumar, você não tem e não vai ter. Aí eu falei, não, não vai ter. Eu acho que o profissional é um pouco de uma bolha. Eu nunca contratei, nunca vi esse processo de contratação por um escrumar master. Na minha vida, ele senti startup e fábrica de software, sempre foi, pega um desenvolvedor e aquele que está liderando um projeto acaba organizando o time. E claro, sempre foram times pequenos, certo? Assim, sete pessoas, quando grande, né? É, empresas maiores realmente, eles acabam tendo esse papel nesse profissional dos frum masters e tal. É um facilitador e tudo mais. E aí, cara, o curioso, eu comecei, eu coloquei isso na cabeça em dezembro, quando foi ali, finalzinho de dezembro, eu já comecei a estudar. Cara, e quando foi em abril do ano seguinte, assim, eu estava estudando ali tinha uns quatro meses, mais ou menos, apareceu uma oportunidade para eu entrar numa empresa como um chapter de desenvolvimento. Eu era para mentorar os desenvolvedores, falei, opa, isso eu sei fazer, tranquilo. Eu entrei, mas como eu já estudava muito agilidade, cara, tinha mais de 15 anos de experiência com desenvolvimento de software, então, falar de agilidade era muito fácil porque eu já tinha uma mentalidade ágil e eu conhecia muito do processo de desenvolvimento de software, então, casar essas duas coisas para mim foi muito fácil. E aí, quando eu entrei nessa empresa, eu vi os escrumastas lá patinando, que não tinham experiência, eram devs também que tinham sido colocados na portão de escrumastas e muitos não tinham ideia do que tinham que fazer, eu comecei a orientar essa galera, ó, faz assim uma planning, faz assim uma retrospectiva e os caras começaram a ter resultado. e acabou que o gerente, ele vinha conversar com ele e falou, não, você que tem muita experiência como escrumaster, eu falo, não sabe de nada, inocente, nunca fui um escrumaster na vida, mas, pelo conhecimento ali que eu apresentava, as pessoas na empresa começaram a achar que eu era um cara muito experiente com o Scrum. E eu, claro, não falei nada, falei, cara, eles estão pensando, não sou eu que vou derrubar o castelo de carta deles, né, fiquei na minha. cara, e como isso foi crescendo, né, essa, é, fugiu a palavra agora, hein, mas foi crescendo essa fama ali dentro da empresa que eu era muito bom com os brands, quando acabaram com esse chapter de desenvolvimento, eu fui colocado num time como Scrum Master. Então, assim, foi um caminho bem direto, né, para aquela vaga inicial que você queria. Então, assim, cara, porque eu aposto que você, Gustavo, que se eu tivesse mandado o currículo para essa empresa para uma vaga de Scrum Master, dificilmente eu seria aceito. Mas como eu já estava lá dentro e consegui mostrar conhecimento no Scrum, automaticamente me colocaram como Scrum Master. Então, talvez um caminho que aí vale você analisar é entrar para uma empresa não como Scrum Master, mas depois que estiver lá dentro, mostrar todo o conhecimento que você tem em Scrum e você, assim que surgir uma vaga, você provavelmente vai ser o caso disponível para ela. Sim. E até a empresa, eles acham que eu entrei lá, que eu tinha uma mega experiência como Scrum Master e nunca fui Scrum Master na vida antes de colocar os pés lá. a tua experiência era como agilista? É assim que você chama? Cara, a minha experiência era como dev. Antes de chegar naquela empresa eu era dev Java e, assim, o que eu conhecia de agilidade foi uma tentativa que a gente fez na empresa onde eu estava. Mas, assim, por que tentativa? A gente fazia daily, mas, por exemplo, não tinha retrospectiva, não tinha pane, era o mesmo... O pessoal fala Scrum como se fosse Go Horse, né? É, faz uma daily, o Scrum, quando você vai ver, ele tem os rituais, né? São quatro ou cinco muito bem marcados. E são simples, o manual Scrum tem 16 páginas. Eu fico impressionado o quão solto que se usa esse termo, sabe, Scrum? É, a questão do Scrum é o seguinte, ele é muito fácil de você entender, porém, é muito difícil de você aplicar. Porque, como ele é muito resumido e ele é um direcionamento como se fosse boas práticas, você, no dia a dia, vai se deparar com um monte de situações que não estão no Scrum Guide. E aí, cabe a você se virar. É a mesma coisa que uma receita de bolo. Você tem lá a receita que diz passo a passo como você faz o bolo. Cara, se na hora que você despeja a massa, você percebeu que ela está um pouco mais consistente do que está na receita, o que você vai fazer para corrigir? Aí tem a tua habilidade, né? Então, é essa a diferença hoje dos bons Scrum Masters que a gente tem no mercado para aquela galera que está ali meio tocando rito só, entendeu? Porque, na hora de você usar a tua habilidade daquelas coisas que não estão inscritas no Scrum Guide, como é que você se vira? E como é que você acha soluções sem sair, sem desvirtuar completamente da metodologia que você está seguindo? Posso fazer uma pergunta de Scrum também? Já que você tem essa experiência. Eu vejo o Scrum, então já falei, eu vejo o Scrum sendo utilizado para separar o desenvolvedor do planejamento, certo? Como se na metodologia em cascata tinha muito planejamento, e aí vem esse movimento de agilidade e quer fazer uma coisa mais, a gente constrói e conserta, constrói e conserta, constrói e conserta. E a gente tem lá o PO e o Scrum Master ajudando as pessoas a descobrir, fazer em seguida. Tá, mas quando você lê a literatura Scrum, eles falam dessa fase inicial onde vai todo mundo para uma sala e fica colocando, escreve os post-its, bota na parede, e falam que enche a parede de post-it e depois lá vão selecionando as histórias que vão entrar. Então, tipo, tem um salto aqui do tipo, cara, parede cheia de post-it, cheia de documentação mesmo que, de forma simples, mas é uma documentação ainda, para o que você vê as pessoas fazendo que é, começa a programar, sabe? E aí você tem um programador que não conhece os termos do negócio, aí vem escrita uma história com um termo de transação bancária que o cara não consegue entender. Então, eu acho que o Scrum, eu acho que é até interessante para ele ser, ele bem feito, sabe? E assim, não é dizer que não existe planejamento, existe um planejamento, ele é interativo, mas tem que parar para pensar, conversar, desenhar diagrama. É, o que acontece? Na verdade, o Scrum, ele não separa, é o contrário, ele traz o planejamento para o desenvolvedor, que antes o planejamento ficava com o analista de sistemas, agora o planejamento, ele está com o desenvolvedor. Como que a gente faz no nosso time, por exemplo, na AmbevTech? A gente tem os refinamentos, que é como se fosse o grooming do Scrum, então a gente faz um refinamento antes de entrar para a planning. Então, você quando entra para a planning, você entra realmente para planejar aquele seu próximo período ali, hoje o nosso time está com duas semanas, a gente vai passar para três agora para experimentar, então, mas você já entra sabendo como você vai fazer, porque quando está no refinamento, por exemplo, vem uma história dessa de compensação bancária, remessa bancária, qualquer coisa desse tipo, a gente explica, o PO vai lá, o analista de negócio vai lá, o BA, ele vai lá, explica tudo bonitinho, e aí o principal... Explica para quem? Para o DEV? Para o DEV. Para o DEV. Então, o meu papel, por exemplo, eu hoje estou como coordenador, e o meu papel como coordenador, ele inclui esse papel de Scrum Master. Então, eu pergunto para o time, gente, e aí, todo mundo entendeu o que tem que fazer? Se todo mundo for assim, entendi, cara, se tiver que começar a trabalhar agora, sair da sala e começar a desenvolver, vocês sabem o que tem que fazer? Não, sabemos, então beleza. É que mora o perigo. Se ele não te explicar de volta, pode ser que ele tenha perdido um termo ou outro. Pode acontecer, mas o que acontece? Você, quando estava no método ainda que era waterfall, você tinha que entender, cobrir 100% da análise numa primeira fase, porque como era cascateado, se você chegasse na fase de desenvolvimento e descobrisse alguma coisa que não foi previsto, volta para a fase de análise, empata pela fila toda de novo. O que a gente adota hoje? Cara, a gente começa a desenvolver sem conhecer 100% do que a gente vai fazer. Então, boa parte a gente vai descobrir durante o desenvolvimento, mas o segredo é você descobrir o máximo possível antes de começar a desenvolver. Isso não significa que você vai ter um tempo gigante para fazer essa análise. Mas, cara, o que é o mínimo para eu começar a desenvolver? Eu preciso saber as integrações que vai ter, onde, por exemplo, quais são os meus I.O., eu vou ler de arquivo texto, eu vou gravar num banco de dados, é banco relacional, é banco no cycle. Sabe, eu preciso entender o mínimo para começar a desenvolver. E aí, a partir daquilo ali, a gente vai descobrindo esse desenvolvimento à medida que vai fazendo. Bom, Paulo, você tem uma definition of red que você usa com o seu time? Tem. Pode, é algo que dá para comentar assim? É, pronto? Tá, dá para comentar. Cara, falar que eu tenho ela assim de cabeça, o nosso acordo, é um pouco demais. Tá, não, claro. é, 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 faz interface com o time de negócio é deixar bem claro o que ele está esperando do meu time que é de delivery. Então, esse é o primeiro ponto do definition of red. Ele tem que deixar bem claro. Se não tiver bem claro, corre o início de eu entregar alguma coisa e ele fala assim, cara, não foi isso que eu pedi. É, um outro ponto do definition of red, a gente tem que ter as histórias já escritas. É, não precisa estar completa. Isso a gente vai fazer junto no refinamento. mas eu tenho que ter a definição dessas histórias. E aí eu vou refinar junto com ele. Cara, vamos lá, vamos pensar em critério de aceite dessa história. E aí o QA, ele trabalha junto. Porque, né? E aí uma coisa que eu sempre falo é, é uma coisa complicada em TI, né? Essa questão dos testes. A gente, a maioria dos times negligencia o teste no início do planejamento. Não dá para você imaginar que o engenheiro da Volkswagen não sabe como vai ser o crash test que o carro que ele está projetando vai passar no final. Porque ele precisa projetar o carro para passar no crash test. Sim. E aí a gente tem uma ideia boba, idiota, de achar que a gente está burlando o processo se a gente sabe qual vai ser o teste antes de escrever o código. Gente, é a mesma coisa do carro. A gente tem que escrever o código para passar no teste. sim. Gosto muito de testes limitários automatizados de integração. Sim. Mas assim, então a gente já na nossa fase de refinamento a gente já está pensando nos testes. E aí esses critérios de aceite já começam a entrar no definition of red. E aí esse definition of red, ele não, assim, não está tudo pronto quando a gente entra para o refinamento. Mas precisa estar pronto quando sai do refinamento. Então boa parte desses itens a gente não espera que o PO faça 100% do trabalho. O time todo faz junto com o PO. Quando isso acontece e isso quando está funcionando bem, o time engajado nas decisões. A gente precisa funcionar bem, é. Eu vejo um sinal quando o pessoal, que está legal, quando o pessoal fica pedindo clarificação, sugere feature, explica os detalhes. Não, tem aquela coisa. Cara, surgiu uma alteração. Beleza, a gente faz. Porém, corre o risco de a gente não entregar para você nessa sprint. Ou a gente planeja e coloca na sprint o seguinte, a gente entrega da maneira como foi combinado lá atrás. E, cara, se isso não envolve um grande esforço, não vai envolver uma grande reescrita de código, a gente pode colocar isso de maneira incremental. Você não precisa parar o seu desenvolvimento para falar, cara, altera agora, eu já ganho a minha primeira versão com essa alteração. Entrego a primeira versão como foi combinada, incremento isso com a alteração que foi pedida depois. Sim, é a habilidade de negociar que o pessoal tanto falou na talk agora há pouco. Sim. Cara, e aí, eu acho que um dos pontos principais é você entender a questão da entrega incremental. Isso, eu acho que é o que quebra não só o Scrum, mas Kanban e a maioria das metodologias ágeis que as pessoas ainda não entenderam essa questão da entrega incremental. E, erroneamente, o pessoal usa aquele desenho de MVP para explicar entrega incremental. Cara, aquilo não presta, não serve. Porque, assim, você não vai nunca transformar um skate num carro lá no final. No máximo, você pode transformar o seu skate num patinete. Mete um cabo de passar ali e transformar o seu skate num patinete. Mas o teu patinete nunca vai se transformar numa bicicleta. Eu concordo. Se eu aprendi algo com a minha carreira, é não escrever mais protótipo para MVP. O pessoal nunca entende que o protótipo foi feito para jogar fora. Tem um tema que um autor usa que eu gosto. Ele usa tracer bullets, né? Tipo, você quer construir algo que ao construir vai indicar o caminho. acho que é isso que o pessoal quer dizer com o MVP, né? Mas esse é o lance. Esse desenho ele funciona muito bem porque a ideia dele é você pegar o skate e jogar fora e você construir o patinete que depois você joga fora e você constrói a bicicleta. Você com entrega incremental você não joga fora. Você vai adicionando o valor àquela primeira entrega que você fez. Então, o exemplo disso é eu falar para você, Jorge, vou te entregar uma bicicleta, mas é o seguinte, eu primeiro vou te entregar a bicicleta com as rodas mas sem o banco vai ter guidão e não vai ter freio. Você só vai conseguir pedalar em pé mas não corre porque você não vai conseguir frear. A bicicleta te atende e vai falar Paulo, mais ou menos, mas para uma primeira versão eu vou aceitar. Deita lá. Aí eu falo beleza, daqui a duas semanas eu vou botar um banco nessa tua bicicleta e você vai conseguir sentar nela e pedalar sentado. Mas, olha, não corre ainda não, porque a sua bicicleta continua sem freio. daqui a dez dias eu vou botar o freio na tua bicicleta e aí você vai ter uma bicicleta funcional. Quer dizer, você começou a usar a bicicleta com dois ou três dias mas vai levar vinte para você ter ela completa. Mas eu vou melhorando ela para você aos pouquinhos. Isso é uma entrega incremental. Vai, por exemplo. quando a gente traz isso por exemplo para a TI como é que isso funciona? Cara, eu tinha um caso há pouco tempo atrás no sistema de o pessoal precisava fazer uma parte de gerenciamento de caminhão. Precisava incluir caminhão, excluir caminhão, editar caminhão. Eu falei, cara, beleza, vou fazer o seguinte, para quebrar em pedaços pequenininhos eu conseguir entregar rápido primeiro vou te entregar só a inclusão de caminhão. Ah, mas eu não vou conseguir excluir. quem é que vai? A gente vai lançar a funcionalidade do sistema quem é que cinco dias depois vai precisar excluir um caminhão? Vai ser tão raro que se precisar você abre um chamado eu excluo na mão para você eu escrevo o script lá e faço o delete para você. Beleza? Tá bom, entregamos lá a inclusão. Cara, três dias depois a gente entregou a edição. Beleza, o cara derrou alguma coisa vai lá e conserta o caminhão. E cinco dias depois a gente entregou a exclusão porque tinha algumas regras para excluir. você tem que verificar um monte de coisa simplesmente você chegar lá e dar um delete no banco. Tem regras que eu tenho que ir. E aí a gente entregou cinco dias depois. Pergunta para mim quantos caminhões foram excluídos entre o dia que eu entreguei a inclusão e o dia que eu entreguei a exclusão. Nenhum. Então assim, eu precisava figurar esse monte de entrega para entregar tudo de uma vez só no final. Eu entreguei muito mas falou para o cara e falou, cara, a primeira coisa que você vai precisar usar é a inclusão. Vou te entregar isso com cinco dias e tu mete pau, filhão. Vai incluindo caminhão aí. Porque se eu ficasse esperando para terminar a turbo e testar tudo que seria um teste bem maior, eu ia levar um mês para entregar tudo para ele. E com cinco dias eles já estavam usando. Cara, vou te falar que ele com 15 dias corridos assim, dez dias depois que a gente entregue, as pessoas tinham cadastrado todos os caminhões. olha isso aqui, como que a entrega incremental ajuda. Tu fez isso como product owner ou como angelista ou como scrum master? Isso me parece sequenciar essas entregas me parece que é algo do product owner. Sim. É isso que você está fazendo? Cara, eu vou te falar então, a gente aqui a gente é meio tudo, o coordenador de desenvolvimento na DevTech, ele, no último estágio, que é onde eu estou, eu já sou coordenador nível quatro, então estou no último estágio já da coordenação. Então ele precisa dominar as disciplinas de engenharia, de software, ele precisa dominar as disciplinas de agilidade, de gestão de pessoas e toda a parte de delivery. Então, você tem que ser assim, para chegar a um nível quatro de coordenador, você já tem que estar bem completo assim, sabe? Então, acaba que eu ajudo a implementar esse processo junto ao time de produto, product owner, analista de negócio, ao mesmo tempo eu tenho esse olhar de agilidade, então, cara, eu estou mostrando para eles como a gente deveria estar escrevendo essas histórias, fazendo o fatiamento das histórias. Por exemplo, meu time na DevTech hoje é o time que tem menor TTM, que é o time to market. A gente lança uma feature nova em média a cada 12 dias. Cara, não tem outro time na companhia que consiga um TTM tão baixo, mas isso reflete nisso que eu estava falando com o Gustavo, nesse monte de anos de experiência e muito provavelmente o Gustavo vai saber fazer isso também, ele só não está conseguindo passar isso nas entrevistas, porque ele já tem muitos anos de experiência no desenvolvimento do software. Posso puxar outro assunto aqui? Claro, fique à vontade. Vocês já ouviram falar de programação funcional? Sim. Já chegou as boas novas. Eu vou te falar que o grande erro hoje dos desenvolvedores Node é abrirem uma IDE e começar a escrever Node sem entender programação funcional. Esse é o maior problema do Node em geral, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Os desenvolvedores querendo escrever em Node sem conhecer programação funcional. E aí vamos para um JavaScript orientado ao objeto, né? Bom, temos aqui no canto eu vejo 15 pessoas e são pessoas assistindo? Puta, são mais quatro, mais onze. Eu quero fazer esse jabá rapidinho para a programação funcional para a audiência que não conhece ainda. Então, o paradigma funcional é um paradigma de programação, certo? Existem outros por aí. Os mais tradicionais são o estruturado, de onde vem o C e toda essa família que vem do C e tem também orientação ao objeto que eu acho que é o mais popular hoje em dia. E aí você tem o paradigma lógico e o funcional. Então, no funcional, pessoal, vocês vão programar, se não conhecem, eu gostaria de recomendar que procurassem, vocês aprenderem a programar com o melhor que há da programação em 2022, certo? Eu acho que... Ah, tá. esse é o áudio do fundo. Então, eu também, como o Paulo, comecei no Java há uns... Ah, bom, há cinco anos atrás e o que me convenceu a programar e procurar isso foi ver o código de um programador funcional escrevendo em JavaScript. Então, eu estava olhando o JavaScript, era o que é, mas por ser escrito por um autor inspirado por esses princípios, ele escrevia, ele produzia muito com muito pouco, certo? Escrevia pouquinhas, pouquinhas menos, e escrevia vários relatórios. Então, isso me convenceu há alguns anos e eu gosto de espalhar as notícias. Então, eu gosto de juntar programação funcional com programação fortemente tipada para você ter mais auxílio dos compiladores e por essas vezes por outras que eu trabalho com F Sharp, que é a linguagem da Microsoft, Functional First e fortemente tipada. E se alguém tiver interesse em trabalhar, se vocês já conhecem isso, tem interesse em trabalhar, manda uma mensagem para mim do LinkedIn, que eu trabalho com data risk e a gente adota esses paradigmas lá dentro e estamos contratando. Então, fica o convite para a aventura. Boa. Bom, e eles fez isso que eu já... Mari, já chegou em ti, você é escritora, você é técnica, né? As empresas falam disso para ti? Então, na verdade, eu estou me sentindo meio que... Sabe quando você vai sentar no recreio com os colegas novos, só que eles estão falando de um assunto que você não manja tanto? E aí você fica sorrindo, né? Mas não sabe muito bem como introduzir na conversa. Eu estou um pouco assim, confesso. Porque, apesar de ser redatora técnica, o meu background é de comunicação, né? Então, mesmo fazendo documentação técnica, eu não entro tanto nesse pormenor, assim. Eu ajudo a documentar código, mas eu não entro nesses detalhes, assim. Mas é algo que eu gosto de ouvir falar sobre, porque, por exemplo, como eu trabalho muito próximo de pessoas desenvolvedoras, muitas vezes eu gosto de saber mais sobre esses assuntos para eu conseguir ter um pouquinho de propriedade para falar mesmo com as pessoas, mesmo que não seja o que eu trabalhe, sabe? Conhecer as palavras principais, né? Sim. E como é que o pessoal usa elas no dia a dia. Exato. Bom, então, conta aí algo bom sobre escrever documentação técnica. Como é que você faz isso bem? Até hoje eu não conheço um programador que faz isso direito. Como é que você aprende isso? Ai, gente, vocês vão me pedir para falar isso no final da trilha, eu vou perder todas as amizades que eu conquistei hoje. Ninguém vai ganhar isso. Ah, é porque eu trabalho com o calo no sapato das pessoas, né? Porque eu trabalho com documentação técnica. Mas contextualizando, para quem não conhece, eu trabalho em uma área chamada technical writing ou rodação técnica. É uma profissão, uma carreira dentro da comunicação técnica que é responsável por produzir esses tipos de conteúdo. Então, release notes, artigos técnicos, ajudar a fazer vídeos tutoriais, documentação técnica, documentação de EPI, documentação de funcionalidade, tutoriais, how to guides, enfim, todo esse universo de conteúdo técnico que auxilia a pessoa a utilizar um produto geralmente passa por profissionais de TW. Tá certo, Paulo. Eu vou terminar aqui, na verdade, vou só fazer o meu jabá também e a gente encerra aqui. Fica tranquilo. Pode ir lá na Stadia, sem crise. Quais são os... Tchau, tchau, Paulo. Foi um prazer. Valeu, gente. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Um abraço. E até amanhã. Apareçam amanhã, hein? Amanhã é o último dia da nossa trilha. Apareçam aí. Valeu. Valeu demais, Paulo. E aí, eu trabalho com isso, gente. E aí, assim, ah, Mari, mas como que é trabalhar com essa profissão sendo que você não é uma pessoa, pelo menos, inicialmente técnica, né? E aí, eu sempre gosto de dizer que o nosso processo de aprendizado, quando a gente está tentando entender uma tecnologia, ajuda muito a gente a documentar, né? Porque o que é muito comum, a gente se preocupa muito em fazer o produto e a gente precisa, sim, fazer um produto que seja sólido, que seja consistente, que tenha essa coisa da entrega incremental que vocês estavam comentando aqui, né? Mas muitas vezes a gente esquece que junto a isso precisa existir todo um aparato ali auxiliar para que ajude a pessoa a entender o produto, porque ela não tem o mesmo contexto que você. Exato. Ela está ali tentando, ah, mas eu sou dev e eu estou aqui vendo um código. Né? Esse código aqui é muito óbvio para quem é dev e tal. E o programador está tão próximo do campo de batalha que ele não consegue ver a visão de quem está em casa utilizando aquilo pelo celular, sabe? Exato. E o nosso papel como TW nas empresas e nos projetos é exatamente esse, é fazer esse olhar mais crítico e se colocar no lugar da pessoa usuária que vai usar esse produto para fazer essas documentações e ajudar quem vai usar. Fornecer esse contexto para que aquilo se torne óbvio, né? E aí é um desafio, porque, pensa, geralmente quando eu entro nos projetos as pessoas ficam, ih, lá vem lá a menina que vai falar de documentação. Já vem aquela coisa assim, ih, lá vou eu ter que fazer documentação, né? Ah, mas o manifesto ágil diz que, né? Eu já poderia pedir música no Fantástico. Quantas vezes já me acusaram que o manifesto ágil fala lá de documentação e que documentação não é importante? E aí ela vai explicar. Então, gente, o manifesto ágil fala aquilo porque no Cascata documentação era uma caralhada, parecia uma bíblia, né? Que tinha que ter 50 páginas. Hoje em dia, quando eles falam ali de documentação é que não é para ser aquela caralhada. A gente vai fazer documentação estratégica que seja útil para o usuário, que seja acessível, né? Se eu passo a minha informação com duas páginas, eu não vou escrever 10 para florear, eu vou escrever em duas porque é isso que a pessoa precisa para passar a informação para entender aquilo. Então, né? De quebrar também, da mesma forma que você quebra entregas de código, também quebrar entregas de documentação e isso ficar mais fluido. Essa documentação que você faz é para o usuário mesmo? Sim, mas eu já fiz também documentação para devs. É que o meu usuário final é dev, né? Os produtos que a gente documenta aqui na Zup são para desenvolvedores, então. Ah, tá. Então, por exemplo, eu documento no GitHub. Eu documento no Markdown, por exemplo. Tive que aprender nesse universo de Markdown, Git, GitHub. Legal. Acho super importante, Mário. Eu já vi projetos serem abandonados, projetos de dois anos de desenvolvimento, porque o time que assumiu depois não conseguia, não entendia o sistema. O pessoal tinha medo de dar suporte e aí a empresa acaba percebendo que é melhor começar outra coisa do que manter no ar. Então, documentação pode ser a questão de continuidade, da longevidade de um projeto. Total. Inclusive, vocês falaram, a gente falou muito hoje no painel também, sobre contribuição de projetos open source, né? Tem uma pesquisa do GitHub de 2017, se não me engano, que mostra que 93% das pessoas que utilizam projetos open source se abandonam quando a documentação está desatualizada ou incompleta. Só que 60% dessas mesmas pessoas falam que raramente ou nunca contribuem com documentação. É. Ah, o Alexandre, o manifesto não fala que documentação é importante, somente que rodando é mais importante. Então, mas ele fala, se não me engano, no final, que ele diz assim, apesar de reconhecermos o valor da direita, damos mais importância à esquerda, alguma coisa assim, né? Mas a minha provocação, Alexandre, é só porque muita gente usa isso para dizer assim, então, não precisamos do seu trabalho, na verdade, não é bem isso, entendeu? É que o pessoal acaba colocando que não precisa documentação, na verdade, não é isso. Exato. Não é porque um é mais importante que o outro que você exclui o primeiro. Exato. Eu acho que... Tem que ter na medida certa, né? Eu acho que é importante a documentação. Eu acho que vai muito de o que você vai documentar. Eu trabalhei num projeto de um ano, só documentando, quando eu era na lista de requisitos. A empresa contratou a gente para fazer um sistema e foi feito um documento de requisitos de mil páginas. Esse documento simplesmente foi jogado fora. Tipo assim, foi... Esse é um documento que eu acho que não faz sentido. Não fez sentido. E essas são as colocações. Quem leu, né? Quem leu, não entendeu, não deu feedback. Não, por causa do custo. Porque a empresa gastou um dinheiro nesse um ano e depois trocou a gestão. Ah, eu gastei dinheiro, não quero fazer mais. Sim, então. Talvez eu tivesse aplicado o ágio, eu vou, entrego, aí eu faço uma documentação mínima para a pessoa saber o que tem ali, né? Então, e eu gosto muito de trazer essa provocação porque, assim, o que acontece? A gente, quando pensa em documentação, ah, vamos começar a documentar, vamos começar aqui, pego meu código, vamos começar, não sei o quê. E aí tem um livro da nossa área que se chama The Insider's Guide to Technical Writing. E nesse livro tem uma frase que eu acho que é assim, é o ponto de partida, na verdade, de qualquer trabalho de documentação. Que é, você não deve começar a escrever sem antes saber o que você deveria estar entregando. Acho que isso vale até para código, na verdade, né? Em vez de sair codando, veja o que você precisa entregar. Mas no contexto de documentação, é exatamente isso. Antes de você sair documentando, você tem que entender o que você tem que entregar. E muitas vezes, a gente não se faz essas perguntas porque a gente não se questiona mesmo. E é normal, porque o modo desoperante ainda de TI não começou a questionar totalmente isso. Que é, tá, eu estou fazendo esse projeto aqui. Para que ele é? Que informações são importantes que eu registre aqui para que lá na frente, por exemplo, eu não tenha retrabalho? Porque quantos times de engenharia, por exemplo, não fazem escolhas de framework, de linguagem, etc., de stacks? E aí, lá na frente, entram num dilema que já foi resolvido lá atrás porque não tem isso registrado sobre essas escolhas, né? Por exemplo, não tem ADRs no projeto registrando todas essas decisões de engenharia. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Putz, mas aí, lá na frente, quando vocês começarem uma discussão que já tinha sido resolvida lá atrás, como não tem esse histórico, é um retrabalho que surge. Então, assim, eu não preciso documentar. Por que eu estou documentando? Quem que vai consumir essa documentação? Quem que vai me ajudar a mantê-la? Por exemplo, eu estou fazendo uma documentação interna para que quando alguém entre no projeto ele saiba do assunto, putz, então talvez eu mantenha tudo no GitHub mesmo. Não faz sentido ir para uma ferramenta externa. Mas se, por exemplo, eu estou fazendo uma ferramenta para o cliente final e o time de produto, de design, precisa ter acesso, putz, então talvez eu preciso usar outra ferramenta. Então, assim, acho que são essas perguntas que a gente não costuma fazer, sabe? E de encaixando também, porque é possível encaixar, né? Não precisa sair entregando tudo de uma vez, vai entregando, né? É incremental também. Pode ser possível fazer uma entrega de documentação incremental assim como é feita de código. A gente fala muito isso na nossa área, que documentação ela é reflexo do produto. Então, se por enquanto está aqui, vai ficar aqui também. Ah, mas mudou tudo do produto, vai ter que reescrever. Tudo bem, não vai ter que reescrever o código também? Porque o produto vai mudar? Então, eu gosto de dizer que as minhas provocações para o no TW são muito nesse sentido, da gente olhar para a documentação com esse viés tão adaptável como o próprio produto, como a gente vê no contexto de agilidade, né? É tirar um pouco esse viés da cascata que eu sei que ainda perdura quando a gente fala de documentação, né? Parece que vai ser tipo uma enciclopédia, ver aquele negócio de tudo. São coisas mais dinâmicas hoje. Eu tenho esse background de engenharia, né? E aí, eu valorizo muito toda essa estrutura do processo tradicional. E aí, meu desafio é tentar encaixar isso dentro do Scrum. Tipo... E eu tento usar o Definition of Ready para pedir. assim, sabe? Se for mexer arquiteturalmente, tem que mudar o diagrama que está no próprio código, que está no próprio repositório, né? Sim. E o sonho, assim, o meu sonho como técnico, como programador, é ter código de documentação comitado juntos. Os testes unitários gerando a documentação. E eu já vi partes desse sonho. Eu já vi documentação com código, já vi testes gerando documentação, mas eu nunca vi tudo isso entrelaçado. E se a gente, como indústria, aprendesse a fazer isso, você ia resolver o problema da reescrita, o problema de mudar um... Nem você falou, muda o software e esquece a documentação. Chipa o software, chipa a documentação. Tipo, eu acho que os frameworks webs devem, poderiam evoluir nessa direção. De dar um jeito bom para as pessoas. Imagina que o seu markdown pudesse estar do lado do arquivo .java, lá, e você comita para o repositório, o dev também seria... É uma das utopias, é um dos sonhos. Mas aí eu acho que, assim, pegando até carona um pouco do que a Maíra fala muito sobre utopia, ela falou isso no painel da gente realizar utopias. Eu acho que é uma utopia que dá para se realizar, mas eu iria além. Eu acho que a gente pode, sim, automatizar coisas, mas a gente precisa entender que documentação também é parte de Dev Experience. Então, não adianta eu só fazer um produto de código maravilhoso. Eu preciso ter profissionais que abracem isso e essa entrega, porque tem coisas que não dá para se automatizar em uma entrega como essa, que é pensar em conteúdos personalizados e etc. Porque isso também vai ajudar a pessoa lá na hora de escolher o projeto que ela quer, por exemplo, usar, a querer usar esse, porque foi pensado na experiência dela. De, ah, não sei nada desse projeto, pô, mas tem um quick start aqui que me ajuda a sair do zero e eu tenho todas as dependências adicionadas e tudo fica configurado. Em vez de ter só um projeto que ela é, ah, te vira, lê o código aqui e pronto, sabe? Parecem coisas sutis, mas são aí que a gente ganha também o nosso público, né? Então, enfim, esse é o meu jabá, né, gente? Esse é o meu papel, por isso que eu vou defender isso nas empresas e vou sempre defender isso nos lugares que eu estou, mas é um pouquinho do que eu faço. Eu pensei em deixar o nome das ferramentas, que é onde eu já vi esse acontecendo. Sobre ter o teste, o teste unitário produzindo documentação, eu trabalhei numa época com um negócio chamado Allo, que era para Python. Sobre código com documentação, isso se chama Literate Programming e a melhor ferramenta que eu conheço para isso se chama Org Mode. Eu acho que é isso que eu ia deixar aqui, eu vou deixar, deixei no chat. É. Eu vou dizer que... Bom, eu tenho aqui os pessoal, vai, que alguém pega, coloca e começa a crescer essa cultura. É. Mas ainda vou insistir que vão atrás de conhecer o que é TW, gente. Vão conhecer... Eu peguei a sua recomendação, O The Insider's Guide to Technical Writing. Pensando no LinkedIn que eu te mando mais material também. É que essa edição do TDC eu estou só como coordenadora, mas quem sabe na próxima eu sou aprovada como palestrante e eu trago essa palestra. Mas assim, mas brincadeiras à parte, vão procurar saber mais sobre isso, porque quem está aqui não conhece a profissão, né? Que é uma área fantástica e são profissionais que são focados exatamente em pensar em Dev Experience a partir de documentação. Então, para justamente potencializar o produto que nós criamos, afinal de contas, não é mesmo? Mas é isso, gente. A gente já passou um pouquinho do nosso horário para fechar a trilha. Não sei se vocês gostariam de comentar mais alguma coisa. Se alguém que está aqui online também gostaria de trazer mais algum ponto. Ou se podemos encerrar. Cara, acho que minha mensagem final seria aquelas duas que eu falei lá atrás que era pensem em como vocês vão especializar o trabalho de vocês e vão fazer as suas entregas melhor e mais barato do que os seus competidores. E tomem ações pensando no que é melhor para você ao longo prazo. De certa forma, busque somente tomar ações que têm significado. E o que vai te trazer significado é uma história que você cria para si mesmo que conta o que você está fazendo da sua vida. se você adicionar em cima de tudo isso o inglês você vai eu acho que você está feito para uma boa viagem na indústria de software. É isso. Muito obrigado, Mari. Imagina. Obrigada a você. Gustavo, quer falar as últimas palavras? Quer comentar alguma coisa? Bom, queria agradecer a vocês pela oportunidade. Foi muito bacana ter participado aqui. Primeira vez no TDC. acho que foi estar agregando muito aí no meu conhecimento. Acho que é super bacana. Obrigado. E, pessoal, não desistam que acho que esses momentos de dificuldade acabam passando. Então, inglês é muito importante. Já perdi muitas vagas por isso que estou correndo atrás. Obrigado. Obrigado, Mari. Obrigado, Mari. Muito obrigada. Imagina. Obrigada a vocês.